Gravação iniciada, presidente. Desculpa, Walton, o Alain de Mil estava abaixo. Vocês ouviram? Iniciou a gravação, então? Estou agitado. Ok, obrigado. Então, vamos retornar agora. Estamos saindo na tarde do dia 12 de janeiro de 2021, retomando o julgamento dos processos na segunda turma, a segunda câmara, a decisão de julgamento do CARF. E vamos prosseguir aqui com o tema em pochão da pessoa física. A gente parou no processo número item 16 da pauta, relatoria do doutor Mário, por uma questão incidental de conhecimento de determinados documentos, e foi feita uma votação primeira, que restou vencida a conselheira Sônia, que não acatou esses documentos, terem sido apresentados depois do recurso voluntário. A maioria da turma entendeu que, dentro das circunstâncias específicas ali, de fato, justificava-se essa apresentação, aceitava-se essa apresentação. Enfim, superado esse tema, a gente vai passar agora para o julgamento de mérito, que eu pedi para o Mário, a gente acabou de ver o processo, só se dá aquela recordadinha, então, quer dizer, tem uma situação de uma determinada pessoa, que era contribuinte, tem curatela, tem curatela, mas ele pagava a pensão judicial também, é guarda, dessa mesma pessoa. Então, só para se resumir rápido, e eu acho que eu, particularmente, dou pronto para votar, mas eu não sei se os outros colegas chegaram a olhar, mas, assim, só dá essa recordada última, e se não tiver maiores dúvidas, a gente já passa a votação. Só a palavra para o Mário, por favor. Obrigado, presidente. Vou desligar os microfones aí, que acho que é melhor mesmo, né? Eu acho que foi bem resumido já, a questão é exatamente essa, esse contribuinte, ele paga, ele declarou o filho, como pensão alimentícia, paga para um filho, que ele é incapaz, ele sofreu um acidente de automóvel e, atualmente, ele é curador desse filho. Na época do lançamento, do lançamento, na época do ano-calendário do lançamento, ele era curador do filho, mas ele deduziu como pagamento de pensão alimentícia, baseado em um acordo, homologado judicialmente, que ocorreu em 1990. Esse filho, nessa época, ele já estava com, eu fiz a pesquisa aqui, já estava com 33 anos, esse filho, na época do lançamento, no ano-calendário relativo ao lançamento. Então, ele não, a mãe não poderia ter a guarda do filho. Ele não poderia, porque ele tem a curatela do filho. Não existe essa possibilidade, o conselheiro Martins já colocado, nesse caso específico, pela idade dele, não é caso mais de guarda, seria caso de, poderia se ambientar, seria curatela. Então, ele não tinha a curatela, então, com base no pagamento de pensão alimentícia, não era mais cabível. Aqui na folha 107 do processo, do filho que fazia a pesquisa, tem uma petição, justamente da curatela, ele justificando, o que ele está dizendo aqui, ocorre que ele é correndo do interditando. Isso é datado de 1991. O ocorre que ele é correndo do interditando, do interditando de idade de 21 anos, cessa a dependência, o que, por certo, onerará da sobremaneira o orçamento dos pais. Então, ele está dizendo, ele mesmo concorda que cessa a dependência. Esclarece o torcinho que o pai é o responsável direto pelo pagamento de toda a despesa para a manutenção do filho. Assim, ainda é respondendo pela pensão alimentícia destinada ao filho. Ele mesmo está dizendo que em 1991, ele já tinha mais de 21 anos de idade, ele completou 21 anos de idade, e cessaria a dependência. Então, eu estou considerando que ele não poderia considerar esse filho como dependente. Dessa forma, eu estou mantendo a glosa da pensão judicial relativa ao filho, e também dos gastos com a despesa médica desse filho, porque ele não declara o filho como dependente dele. Ele está declarando como... E aí, o reclamamento do imposto de renda, o atual, o artigo 71, e o antigo é o artigo 77, fala que pode ser declarado como dependente ou absolutamente incapaz, do qual contribuinte seja o tutor ou o curador. Então, somente ele poderia declarar esse filho como dependente, mas desde que ele o fizesse. E ele declarou como pagamento de pensão, e não como pagamento de despesas como dependente, propriamente. Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma consideração? Se a gente passa a votação, agora, Mário mantém o seu voto, integralmente. Negar provimento, se não me engano. E... Provimento parcial relativo a... Ah, sim, perdão. Então, provimento aqui, não, se o provimento faz essa coisa, né? Eu estou reconhecendo no recurso o acordo morgado justamente da esposa e de uma das ex-esposas e duas filhas. Então, estou reconhecendo. essas pensões e as despesas com o plano de saúde, porque lá no acordo consta plano de saúde. Não estou reconhecendo outra despesa médica, eu não posso dar acordo. Perfeito, obrigado. Não preparo. Martim, como vota? Eu acompanho o relator, não sei se eu vou acompanhar pelas conclusões só, não sei se o Mário vai fazer alguma adequação. Até estava olhando aqui o perguntão do imposto de renda 2020, sei que nadou no calendário, mas aqui a resposta da pergunta 79, né? Que, opcionalmente, o incapaz pode ser considerado dependente do doutor, curador ou responsável por sua guarda judicial, desde que o declarante inclua os rendimentos do incapaz em sua declaração. Então, acho que aqui, para ser possível algum tipo de benefício fiscal, né? É pela relação de dependência e não pela pensão judicial que acessou aos 21 anos. Então, Mário, em alguns pontos ali do seu voto você falava, né? O que havia agora era curatela. Se só puder deixar bem clara essa questão aí, eu lhe acompanho integralmente, tá? Para não ter confusão. Então, eu acompanho o voto do Mário. Só peço para que aquilo que ele falou agora por último é que incorpore o voto ali. Pode falar, Mário. Eu agradeço, Artinho. Realmente, eu tinha esquecido de complementar. Eu vou incluir no voto justamente se ele colocasse o filho como dependente, então ele teria que incluir o rendimento. Então, ele estaria pagando e ao mesmo tempo recebendo. Então, eu vou mostrar que a pergunta é justamente às 169 e aqui fala quando é dependente ele tem que incluir o próprio rendimento, né? Então, seria uma conta sem resultado. Eu vou... mas eu já anotei aqui para fazer essa inclusão. Obrigado. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Superado o não conhecimento no mérito eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator também. Acompanho o relator, presidente. Eu também voto com o relator. então ficou isso. Vai ficar por maioria de votos conhecida a documentação apresentada após interposição do recurso voluntário vencida a conselheira Sônia que dela não conheceu e por unanimidade de votos o mérito em dar parcial aprovimento ao recurso nesses termos aí de estabelecendo as deduções com pagamento de pensão alimentícia judicial e plano de saúde os valores que vai ter 4 mil e 4 mil respectivamente. Ok? Vamos passar então ao 17, por favor. A palavra para o Mário novamente. Obrigado, presidente. O item 17 também tem um certo problema aqui. Esse contribuinte, o José Carlos Cabral de Almeida ele foi autuado o lançamento justamente por lançamento de RPF referente à compensação indevida de recluimento efetuado do tipo de carne e leão correspondente e diferente do valor declarado e os efetivamente apurados com o código de receita de 190. Aqui são dados referentes ao mês de janeiro, fevereiro e março do ano de 2003. Qual é o grande problema nesse lançamento aí? O contribuinte apresentou os originais desses DARF janeiro, fevereiro e março de 2003 mas não foram confirmados na base da receita. Então foi oficiado o órgão lá em Brasília que faz esse trabalho junto à gestão financeira encaminharam para o Banco do Brasil que era o órgão arrecadador que era o agente arrecadador financeiro o Banco do Brasil disse que não tinha mais condição de levantar os dados porque já tinha passado mais de cinco anos e não tinha mais guardado aqueles documentos que comprovariam o efetivo recolhimento. E aí eles fizeram um trabalho de autuação lá no banco com essa discussão se tinha que ter guardado ou não no período a autuação no banco mas o contribuinte foi chamado e falou olha os originais estão aí e foi grosado por falta de comprovação desses dados. Então eu estou com dois encaminhamentos o primeiro deles seria uma resolução mas como é o período antigo 2003 no sentido dele comprovar por isso que tem dois arquivos dele comprovar o efetivo pagamento porque em momento algum ele foi chamado para falar assim traz um saque do banco a forma de pagamento mas em 2003 o sistema bancário então a primeira seria nesse sentido se for vencido eu tenho o voto aqui de mérito também para poder apreciar. Deixa eu fazer uma leitura aqui mais rápida. Na emenda estão suboreados fundamentos da decisão onde é esclarecido que devidamente intimada para a confirmação dos recolhimentos relativos aos dados apresentados pelo contribuinte e não localizado nas bases da Receita Federal a instituição financeira responsável pela eventual arrecadação alegou em sua resposta a impossibilidade de prestar informações conclusivas sobre o recebimento ou a autenticidade do documento apresentado. Olha que a data considerada a utilização já teria ultrapassado o prazo de cinco anos que entenda que entendia ser obrigada a guarda de detalhe do documento. Deixa eu voltar aqui quando se certificado o acordo o sujeito passivo ratifica os argumentos apresentados ainda na fase pugnatória voltando a apresentar a cópia de todos os datos relativos ao recolhimento de carne e leão do ano de 2003 inclusive aqueles do objeto da grosa já em fevereiro e março acrescenta que conforme entende consignado o julgamento de piso teria ocorrido a decadência não sendo possível cobrar qualquer diferente imposto relativo ao referido no calendário. é só resolver ali na folha 56 estão os datos originais o termo de retenção dos datos originais na folha 55 e na folha 62 e 65 está o órgão de resposta lá de Brasil o certificado do acordo do julgamento de piso foi apresentado recurso voluntário onde ratificam os argumentos apresentados ainda na fase pugnatória voltando a apresentar a cópia de todos os datos lápis tá aqui já li então passo para o voto a referência a referência a decadência constante no acordo no objeto do recurso reporta-se especificamente a diferença de imposto apurado pela julgadora o lapso cometido na ocasião do lançamento fiscal que implicou o crédito tributário lançado a menor por considerar como abatimento do imposto sobre a renda devido no ano candidato 2003 valor recolhido a título de carne e leão no mês de janeiro de 2004 diferença é essa que não poderia mais ser exigida no momento do julgamento de piso devido ao transcurso do prato decadencial o fato gerador do IRP relativo ao ano candidato 2003 ocorre em 31 de 12 de 2003 sendo este o termo inicial para contar do prato decadencial assim tendo sido constatado a ocorrência de recolhimento de imposto a título de carne e leão autoridade tirou o prazo até 31 de 12 de 2008 para efetuar o lançamento de crédito tributário suplementar destaque tendo sido o sujeito pacífico certificado o crédito tributário em 2 de maio de 2007 desde que a exigência foi regularmente efetuada não se encontrando na época da notificação da autofração abrangida pelas decadências por exemplo o lançamento trata da glosa devida a compensação indevida de recolhimento efetuado a título de carne e leão especificamente contra a diferença entre o valor declarado e os efetivamente apurados no sistema da Receita Federal com o código 0190 relativamente de janeiro e fevereiro de março do ano caretado 2003 ultimamente foi notificado apresentar os originais dos DAF pagos durante o ano intimação essa devidamente atendida documento de arrecadação esse não confirmado nas bases da Receita o que motivou representação ao competente da Receita para confirmação da ocorrência da efetiva arrecadação junto ao agente arrecadador a instituição financeira responsável pela arrecadação alegou sua resposta em possibilidade de prestar informações conclusivas alegra que a data constrana da autenticação já teria ultrapassado o prato de cinco anos que teria se obrigada a guarda de informações fazendo referência à legislação que entende da guarida tal entendimento considerando a possibilidade de confirmação da veracidade dos DAF apresentados pelo contribuinte ou mesmo dos recolhimentos em questão junto ao agente arrecadador e portanto não tendo sido comprovado nos autos o recolhimento do imposto correspondente aos referidos documentos de arrecadação e a entrada da receita nos cofres públicos entendeu a autoridade julgadora de piso pelo não acatamento da compensação desses valores sendo mantido integralmente o lançamento portanto o CERN da presente controvérsia enquanto da comprovação dos pagamentos relativos às obrigações mensais do imposto dos meses de janeiro a março de 2003 os valores correspondentes aos dados apresentados pelo contribuinte não foram confirmados na base do sistema da receita não foi possível a confirmação junto ao agente arrecadador por ausência de manutenção dos registros junto ao agente como prova do recolhimento o recolhimento apresentou os originais dos dados sendo lavrado o tempo de retenção onde se encontram autenticações correspondentes aos eventais pagamentos não fosse nos autos evidências de que o recolhente tenha sido intimado a comprovar o efetivo pagamento dos documentos de arrecadação apresentados sendo de fato intimado somente a apresentação dos originais do documento de arrecadação de fato os pagamentos não foram localizados na base da receita por outro lado sendo apresentados os documentos de arrecadação relativos a todo ano e calendário não sendo reconhecidos apenas os três relativos a três meses deveriam contribuir a ser convocados a comprovar que o pagamento foi efetivamente realizado e efetivado o ônus da prova é um dever e comportamento necessário da parte interessada mas também um direito pelo exposto não tendo sido interessado em estado a comprovar o efetivo pagamento e a vista da apresentação dos documentos de arrecadação originais entendo pela conversão do presente de julgamento em diligência para que o contribuinte seja intimado a comprovar com documentação abdônea o efetivo recolhimento dos valores relativos aos dafas apresentados a título de canelião correspondente ao mês de janeiro de fevereiro de março de 2003 é a proposta de dirigência inicialmente presidente ok você tem uma proposta também de mérito né eu particularmente olhei a tua proposta de mérito eu prefiro ela mas assim no caso concreto agora não sei se talvez fosse interessante você falar brevemente dela não sei até porque eu acho que a questão do contribuinte ele está batendo uma responsabilidade de uma culpa que uma culpa entre aspas assim que não é dele ele trouxe o apresentou os dafes tem lá autenticação mecânica e tudo mais a gente você mesmo depois se chega aqui e não for intimado para trazer comprovação de pagamento a gente exige que ele traga um extrato bancário assinalado lá saque ou cheque alguma coisa que relacione com esses seriam que ele poderia trazer com esses documentos ele vai estar sendo onerado ele pode se atrapalhar também conseguir esses extratos ele vai estar sendo onerado em função de um problema até da instituição financeira que teve e ele trouxe documentos que a princípio não tem a meu ver não parece ter alguma questão de tonalidade deles em termos de aparência então eu nesse caso específico às vezes circunstâncias eu acho assim que dá para julgar não sei turma e olha aí eu sei lá você dá uma olhada mesmo eu quero mais fazer a apresentação da sua solução que eu acho que não sei a Sônia quer falar por favor Sônia também sou a favor de julgar o mérito se é de 2003 e não é nem para ser favorável ou não a contribuir o fiscal não alegou nenhuma fraude na documentação trazida eu acho que a gente pode julgar o mérito disso o voto do Mário foi muito bom o voto de mérito então eu sou favorável a julgar o mérito então eu não sei você se sente desconfortável prefere de repente você acha que já dá para apresentar o voto de mérito você está fazendo a questão da diligência dá uma palavra eu entendo pelo encaminhamento do mérito também mas eu acho que essa questão da deveria ser uma decisão valediada justamente para que eu sou consciente de que houve esse problema mas também não é tão importante não posso até retirar essa de já entrar direto pode assinalar embora que embora em um primeiro momento aparente se a diligência para o saneamento do processo no caso para fazer uma averiguação considerando o prazo decorrido é base decorrido em termos superável essa providência tendo em saber elementos altos recentes para chegar nos lugares satisfatórios de mérito acho que dá acho que dá e o preocupante eu entendo a tua proposta de mérito acho que acho que acho que é uma boa ok então vamos lá é vencido da proposta de diligência não foi vencido não foi vencido não existiu também a diligência mas considerando o prazo decorrido da data do fato gerador e o próprio instituição financeira não mantinha guardado esses documentos temos que o contribuinte apresentou os dados originais cujos aventados recolhimentos em contas ainda tem de caso pelo agente arrecadador considerando o fato que o recorrente não foi intimado a comprovar o efetivo pagamento dos valores e que a impossibilidade da certificação junto ao agente de arrecadador se deu inscrivamente pelo desfazamento dos registros por parte de tal agente entanto que não há elementos nos autos que justifiquem a desconsideração dos documentos dos documentos de arrecadação apresentados portanto existia nos autos a comprovação do tributo mediante o juntado dos comprovantes pagamentos originais e que foram retidos pelo outro dado preparador o voto por conhecer do recurso no mérito da área de provimento segundo encaminhamento eu acho que se alguém também se sentir confortável eu acho que pode se levantar mas eu acho que preciso ver uma diligência pode colocar aí a gente faz uma votação aí né não tem problema ok mas o Mário ele está digamos assim refletindo e talvez achando mais adequado o encaminhamento do médico nesse sentido de dar provimento ao recurso Martim eu concordo com a resolução do Mário mas lendo o voto depois a versão já de mérito eu realmente me convenço que seria necessária a diligência né porque não há nos autos a prova de que o recolhimento não teria ocorrido eu fiquei só com uma dúvida é com a redação um pouco da emenda desse voto do Mário aqui no item 2 ali não tendo sido contribuinte intimado a comprová-lo a comprovação do efetivo recolhimento dos dados originais que se encontram devidamente autenticados pelo agente arrecador deve ser considerado para recolhimento eu iria mais numa linha de que na emenda que não há prova em contrário que possa se afastar a presunção de veracidade da DARF que está nos autos né eu iria e eu acompanho o Mário então não na resolução mas no mérito a gente está votando o mérito né se retirar a resolução eu acompanho o redator só que essa ressalva que a emenda podia ter uma redação um pouquinho diferente eu acompanho também eu acho que a dirigência não acompanho o voto dele do mérito eu também acompanho o voto de mérito do anselheiro Mário Hermes eu também acompanho o voto de mérito também acompanho acompanho também o Mário no mérito ok então ficou a promedade de voto da aprovimento ao recurso né conformidade com essa proposta do relator já narrada isso fica eu acatei a sugestão do nosso presidente e já vou fazer essa alteração nesse sentido não havendo provas em contrário com a necessidade dos documentos e tal você não tem listada obrigado ok então vamos para o item 18 o item 18 é uma preliminária de tempestividade então eu estou citando aqui é o voto é o voto zero né que depois tem o voto 2 que seria o mérito então passando direto lá pro voto foi intimada a decisão de primeira instância em 17 do 4 tendo sido recurso ao objeto de análise ah sim tem uma justificativa aqui para interpensividade então eu vou submeter os colegas na peça de recusão é informado pela procuradora do contribuinte que devido a greve dos empregados em transporte rodoviário não foi possível apresentar os argumentos na data agendada dentro do prazo ela agendou para entregar para protocolizar junto a receita ela apresentou até o comprovante do agendamento dentro do prazo o que a levou a efetuar novo agendamento para apresentação do recurso juntamente com o recurso foi anexado a senha de atendimento no senha de atendimento da Receita Federal na Barra da Tijuca agendada para atendimento no dia 14 do 5 então o motivo o motivo apresentado pela procuradora do contribuinte para não apresentação do recurso eu vou melhorar isso aqui apresentação com não apresentada no prazo normativo não se mostra capaz do suficiente para afastar sua intempestividade a legada greve dos empregados de transporte rodoviário que sequer foi provada não seria razão suficiente para fixação de nova data para apresentação do recurso mesmo porque o mesmo poderia ter sido até mesmo enviado por via postal sem necessidade de comparecimento a qualquer unidade da Receita nesse tempo eu voto por não conhecer do recurso posto que intempestivo e aí a UAR está na folha 8.1 mas ela mesmo reconhece a intempestividade então a notação a notação então Martim acompanha o relator eu também acompanho o relator acompanho também acompanho o relator acompanho o relator acompanho o relator relator então não conhecer o recurso para o item 18 item 19 19 é um paradigma que tem 20 associado repetido então 19 20 21 vamos repetir por favor a palavra ok eu contribuiu então Dario Marinelli lançamento de IRPF exigência de objeto recurso referente a omissão de rendimentos de civis de pessoas jurídicas o autor afirma em sua impugnação tratar os rendimentos isentos não tributáveis conforme previsto na legislação tributária de regência do IRPF por ser portador de moléstia grave foi mantido o lançamento no recurso voluntário ele reitera os argumentos que teria o benefício da isenção por ser portador de moléstia grave também argüe a desproporcionalidade e natureza confiscatória da multa 75% afirmando ser ilegal e constitucional pelo que entende tratar-se apenas de uma divergência de interpretação pugnando pelo seu conhecimento a redução a percentual de 20% o recurso é tempestivo quanto ao mérito trata de omissão de rendimentos os quais o atuado afirma tratar os rendimentos isentos não tributáveis conforme previsto na legislação de regência do ser portador de moléstia grave eu estou citando aqui a lei e passo para o voto em nenhum momento processual o interessado apresentou qualquer comprovante que os rendimentos objetivos do apresentamento seriam oriundos de aposentador em reforma e pensão tampouco não foi apresentado laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União do Estado do Instituto Federal do Município que ateste o acometimento de uma das molestias que autoriza a funição do meio fiscal limitando-se a um relatório médico e copa de exames laboratoriais situação essa devidamente consignada no julgamento de piso era devido ao atuado já no incêndio da apresentação da pugnação municiar sua defesa com os elementos de fato de direito que entendesse suportar as suas legações com os do qual não se desenvolviu sendo constatada na análise do primeiro recurso a mesma carência de documentação comprobatória já demonstrada aí eu já passo para a multa eu estou negando a parte da isenção e estou citando a súmula 2 o cargo não é competente para pronunciar sobre o custodamento de direito da lei tributária e reforçando que a multa foi decorre de previsão legal atividade administrativa vinculada e uma vez caracterizada a infração ele tem que fazer o lançamento pelo esposo volto para conhecer do recurso no mérito negar de provimento dúvidas Martim como vota acompanha o relator também acompanha o relator eu também acompanho acompanha o relator acompanha o relator acompanha o relator também acompanha então ficou negar provimento para o item 19 e repetitivos 20 e 21 também vai ficar negar provimento então a palavra doutor Mário item 22 da pauta ok o item 22 é rendimento é contiguente é Ena Schmidt Almeida lançamento também de RPF referente a compensação indevida de imposto da fonte corresponde a diferença do valor declarado e os valores apurados no procedimento do autorio fiscal aqui tem um pormenor que eu não sei como é que tem sido o encaminhamento nesse sentido é os vencimentos dela são RRA só que ela não alega propriamente é essa rubrica na na defesa mas eu estou reconhecendo o combate na 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 lá do SPF o RRA é é ação indevida de fonte recorre diferente do valor declarado e o valor apurado no procedimento de auditoria a diferença de imposto de renda apurada decode restrição de parte do imposto de renda retido da fonte inicialmente retida em processo relativo ao reclamatório trabalhista considerado retida maior conforme determinação do juízo responsável pela sua apreciação dessa forma a diferença de imposto retido acurada decode restrição de parte do imposto originalmente retido relativo ao processo trabalhista por determinação judicial a contribuinte apresentou impugnação onde informa que os valores por hora declarados de objeto da atuação referem-se a processo trabalhista oriundo de espólio alega que o valor por hora declarado ativo de fonte consta do comprovante de rendimentos em forma de rendimentos fornecido pela fonte pagadora sendo exatamente o mesmo declarado por referida fonte pagadora que todo o valor de fonte teria sido repassado à união conforme comprovante constando os autos do processo trabalhista certificado do acordo em primeira instância atuado interposto de imposto voluntário onde inicia ratificando a informação de que os valores por hora recebidos teriam origem de ação trabalhista referente a espólio tendo a devida retenção de imposto na fonte complementa que logo após a referida retenção foi determinada pelo juízo da ação trabalhista a devolução do valor de 80 mil que fora recolhida a maior ativo de imposto sobre a renda valores que seria objeto da presente atuação afirma que após a devolução do referido valor teria declarado em sua declaração do exercício de 2009 o valor devolvido pela receita tendo pago 25 mil ativo de imposto sobre a renda na sequência a recolhente apresenta argumentos contrários à cobrança da suposta diferente de imposto que lhe estaria sendo lançado ativo de 10º salário argumento que a receita geral não demonstra como surgiu esse valor a ser recolhido ativo de 10º sendo que houve recolhimento do imposto antes mesmo de receber o valor da indemnização e que após receber o valor da instituição teria declarado devidamente o valor recebido e recolhido imposto devido sobre argumentos que haveria uma controvérsia quanto aos valores apresentados requer prazo para juntar do processo de baliza para a licitação das dúvidas e ao final publica pelo provimento do recurso passo para o voto presidente a exigência objeta do presente de recurso é referente à compensação indevida de fonte correspondente à diferença entre o valor declarado pela contribuinte e os valores apurados no procedimento de auditoria não conta da notificação qualquer referência ao lançamento de suposta diferente de imposto retido incidência do 13º dessa forma deixe de conhecer do recurso na parte que apresenta a resignação contra a cobrança de suposta diferente de imposto que estaria sendo lançado ativo de parcela incidência do 13º os argumentos de defesa centros na informação de que teria havido efetiva retenção do imposto retido na fonte por ela declarada conforme esclarecido pela autoridade lançadora de fato em um primeiro momento teria havido a retenção de todo o valor declarado pela recorrente entretanto parte do valor retido na fonte foi considerado com retida maior e por determinação do juízo da reclamatória trabalhista restituída a contribuinte segundo a informação constrangida da restituição dos fatos o valor de 80 mil da referida restituição foi disponibilizado em favor da contribuinte em 27 de maio de 2007 no total dos rendimentos recebidos pela inventariante em função da reclamatória trabalhista movida contra a pessoa jurídica e por parte se refere a rendimentos tributados sujeito a declaração de ajuste anual parte a reventos isentos e não tributados e parte de tributação exclusiva conforme demonstrado pela autoridade lançadora também foram excluídos da base de cálculo do imposto proporcionalmente a respeito de bacana do valor do valor relativo aos honorários advocatícios advocatícios dessa forma o valor de 72 mil 122 considerado como compensado indevidamente na presente atuação refere-se a parte correspondente aos rendimentos tributados proporcionais aos 80 mil 477 que foram devolvidos a contribuinte por ordem judicial assim uma vez restituído a interessada assim uma vez restituído a interessada não poderia ser considerado como imposto de retido na fonte sob pena de aproveitamento e duplicidade do mesmo valor quanto a tal situação afirma recorrente que após a devolução do valor retido a maior teria declarado o valor que receberam em devolução em sua declaração do exercício 2009 no calendário 2008 e pagam 25 mil 901 ativos de imposto sobre a renda na declaração do exercício 2009 verifico que consiga declarar anexado aos autos pela autuada verifique-se que consiga declarado recebendo rendimentos tributáveis no valor de 90.245 sendo informada como fonte pagadora Itaipu entretanto tal declaração em nada contribui para o efeito de exoneração do lançamento ao objeto de análise o valor retido a maior de imposto na fonte relativa a ação reclamatória do trabalhismo foi colocado à disposição do juiz em 2007 referidos portanto ao exercício 2008 no calendário 2007 mesmo período da declaração era objeto da autuação por outro lado o valor seria 80.477 24 se não a qualquer correspondente do período de oferimento da renda declarada em 2009 e tampouco de valores de forma que não há como se acatar os argumentos apresentados pela recorrente conforme esclarecido no julgamento de piso em sua opugnação o contribuinte não trouxe aos altos documentação que demonstrasse que o valor de imposto retido e de rendimentos tributáveis desconsiderados pela exclação merecia o reparo por outro lado consta demonstrado que o valor declarado pela recorrente não corresponde ao efetivamente retido uma vez que houve restrição de parcela do inicialmente retido o que justifica a glosa procedida pela exclação deveria ser mantida a respectiva infração aí que eu entro nessa parte do ERA malgrado todo exposto até o presente ponto constitucional para o segundo artigo 62 do regimento interno desse conselho a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF pelo STJ em matéria infraconstitucional deverão ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento do recurso sobre apreciação o qual o presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no ano de 2007 decorrente de ação reclamatória trabalhista onde se discutiu desfeiras salariais os rendimentos recebidos acumuladamente referem-se ao período de maio 1991 a 1194 por ocasião por ocasião de secretação a tributação de rendimento era disseminada pelo artigo 12 da lei 713 qual determinava a tributação no meio do recebimento do crédito sobre o total do valor recebido aí eu estou citando aqui o julgamento lá do recurso especial 614 que alterou reconheceu a inconstitucionalidade parcial sem redução de rendimentos da lei 12 do artigo 12 da 713 assim considerando que não há dúvida quanto à natureza de tratar o presente de lançamento relativo ao rendimento de vida acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão pelo STF sobre a repercussão geral aqui se observaram o comando do acima do acima referido para a segunda do artigo 12 do RICAF o motivo pelo qual entendo pelo parcial aprovimento do recurso antiresposo voto por conhecer parcialmente exceto quanto a parte que traz a diferença de imposto devido exidente sobre 10 terceiro e no médio pelo seu provimento parcial para aplicar os rendimentos pagos sabendo também do imposto vigente à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês conforme as competências compreendidas aplicando o RRA eu vou só fazer umas considerações aí até a Sônia aí também que está conversando aí com a gente certamente não na matéria mas com a gente aí em geral o que acontece aí acho que está parado essa situação da RRA que é a lei 773 de 88 tinha um artigo 12 lá que dizia que era tudo regime caixa aí teve uma série de discussões judiciais aí que inicialmente feriam no lançamento a pagamento de benefícios previdenciários em atraso chegou na STJ enfim teve um repetitivo na STJ e um julgamento também em repercussão geral que é esse que o Mário está citando estabeleceu que esses pagamentos acumulados reconhecidos judicialmente tinham que ser na verdade eles o imposto de renda só poderia ser incidir deveria incidir sob o regime de competência tá não com base ou seja lá atrás se ele tivesse declarado tudo 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 a mês a mês ali né recebido na época apropriada ele estaria numa faixa às vezes até de isenção quando ele recebe tudo acumulado ele cai tudo acima de 27,5 taxado mais então eles entraram na justiça pra tirar isso e que aconteceram essas decisões do STJ e do depois veio foi num incidente de uniformização de jurisprudência lá no TRF4 subiu pro STF e aí o STF também não tinha que ser regime de competência qual o problema assim o problema que deu problema aqui no CAF foi que uma coisa suma do CAF dizer assim depósitos bancários o fato gerador no lançamento lá o fato gerador no caso dessa infração é anual ou não mensal isso é uma coisa muito clara aqui o STF ele não disse assim ah bom tem que ser regime de competência tem que tributar pro regime de competência mas o STF não disse no caso de um lançamento o STJ é mais ou menos similar assim a problemática é a mesma eles não disseram assim no caso de lançamento vai ter que ser esse lançamento não foi feito por regime de competência foi feito por regime de caixa como era ele não disse o que tinha que fazer entendeu então ficou uma briga briga assim né teve um dissenso entre as turmas o que era pra fazer se no caso desses derruba essa autoinflação porque ele não foi feito de acordo com a interpretação do STJ do STF do STJ que tinha que ser de brincar ou simplesmente se recalcula conforme essa interpretação do STJ quando na verdade a suma ela não disse que é pra recalcular isso é bem claro ela não disse que é pra recalcular no caso de lançamento errada ela já não trata de lançamento ela fala só em tese dizendo que é pra ser tributada em regime de competência agora se a fiscalização foi lá e tributou de outra maneira aí ela não tá outra isso é uma questão específica da fiscalização então tem essa interpretação que preponderou no CARF alguns foram vencidos vários assim foi um senso razoável mas a Câmara Superior acabou assentando mas sem repetir sem ser vinculante sem emitir suma é que essas decisões da repercussão geral a melhor interpretação é a de que tem que ser feito recalcula esse é o ponto esse é um assunto um pouco confuso talvez seja novo pra você mas é mais ou menos isso então assim a suma não disse que é pra fazer recalcula a suma disse simplesmente que é pra ser tributado por regime de competência caso tenha havido um lançamento o que que acontece a suma não fala a suma não a decisão é a repercussão geral isso é questão de fato aí assim eu fico só um pouco eu na verdade o Mário ele está utilizando esse entendimento da Câmara Superior baseado numa interpretação da suma do STF pra aplicar de ofício digamos assim e fazer esse recálculo de ofício eu tenho uma dúvida que eu até não sei se o Mário ou talvez até a Sony mesmo que possam me tirar ou a Sara nesses casos assim digamos que não fosse reconhecido aqui no é uma questão já está há uns anos aí né isso aí então desde os dois mil já está vários anos circulando aí isso aí a delegacia ela faz ela vendo o lançamento ela chega a fazer um recálculo se o contribuinte pedir ou só uma vez tendo autoinflação isso aí só o CAF poderia fazer essa mudança lançamento não sei se eu estou sendo claro porque tem certas coisas que a gente aqui não dá mas até pode não dar mas vai ser a questão assistindo as multas é típica tem a gente uma questão de multa previdenciária que mesmo que a gente não der aqui existe a Receita Federal tem que dar por força de uma portaria Receita Federal para a GFN então a gente dá aqui ou não dá aqui meio que tanto faz tanto fez no final das contas vai dar exatamente na mesma agora isso aqui se o contribuinte a gente não não manda recalcular aqui esse auto isso aí o contribuinte poderia pedir administrativamente tendo em vista essa decisão do STF vocês tem alguma ideia eu não sei como é que está isso nas delegacias até a época que eu saí da DPF a gente não tinha pedido nesse sentido eu posso te falar o que acontece nas DRJ na DRJ São Paulo todas as autuações até 2010 são canceladas e eu concordo com o posicionamento eu discordo do posicionamento da Câmara Superior a não ser que esse posicionamento seja vinculante enquanto ele não for vinculante eu discordo quando ele for vinculante eu vou discordar e vou julgar da forma vinculante mas por hora eu discordo e eu acho que existe aí um um vício na regra matriz de incidência tributária que impede que essa autuação prossiga então no caso no caso concreto essa autuação deveria ser cancelada e a autoridade fiscal caso tivesse tempo ainda não tivesse decaído ela poderia lançar de novo esse é um outro problema que a gente tem na receita que muitas vezes os lançamentos são feitos já no limite da decadência então não cabe mais ainda mais aqui quando a gente está no CAF depois de tanto tempo enfim mas nesses casos a DRJ tem reiteradamente eu não conheço nenhuma turma da DRJ São Paulo que mantenha e que fale em recálculo desses processos RRA abaixo de 2010 todas as autuações são canceladas e eu assim que antes de começar a trabalhar na operação que eu estava trabalhando eu cheguei a julgar alguns processos e eu eu realmente cancelei a autuação até para manter a minha coerência só para vocês saberem mas na realidade depois da autuação o contribuinte ele não tem o que pedir com relação àquela autuação ele tem que ele tem que encaminhar a impugnação ele não tem o que fazer na unidade preparadora tá só vou te expor que bom esse é entendimento na verdade o pessoal que é mais novo no sentido de que não não estava na época que isso foi realmente polêmico aqui dentro do CARF eu e o Martim pegamos essa fase né Martim e tanto eu quanto o Martim votávamos exatamente como você pensa entendeu quer dizer a gente votava por cancelar as autuações o problema é que começam começaram a voltar todos os processos chegava a Câmara Superior a Câmara Superior reformava tudo tá já tivemos de rejulgar acho que tanto eu quanto o Martim já tivemos de rejulgar processos porque acórdãos nossos foram reformados tá mandando recalcular então uma questão de princípio de eficiência etc etc né a gente embora não tem súmula tá mas é sistemático lá eles mandam recalcular tem os acórdãos depois que quiser eu te passo tem os acórdãos paradigmas lá a gente tinha um conselheiro muito preparado o Heitor né então boa parte dos posicionamentos o Heitor agora ele está com o presidente conhece o Heitor conhece o Heitor ele é bem inteligente você sabe disso né então ele construiu uma argumentação lá com a qual eu não concordo mas acabou assim e também tinha a questão do voto de qualidade lá na época então ficou aí até alguns conselheiros dos contribuintes acabaram se rendendo sistematicamente vencidos então enfim alguns foram convencidos outros foram vencidos pela exaustão e então enfim ficou a experiência do Câmara Superior ficou assentada né no sentido de se recalcular até porque na verdade na imensa maioria imensa maioria mesmo não vai ter prejuízo nenhum né porque acaba tudo recaindo naquela faixa mais baixa então como eu até teria insistido do meu ponto de vista mas do ponto de vista prático da praticabilidade mesmo eu falei na verdade vai dar na mesma em praticamente todos os casos vou ficar insistindo aqui voltando a cordão meu para eu refazer etc etc então até para fim do processo administrativo como um todo eu acho que foi o melhor a ser feito foi realmente o Miku Vasco até o Martim também durou mais uns dois três meses aí começou a voltar a processo ele falou não chega não adianta a gente dá murro em ponta de faca mas eu de uma maneira geral acredito que a sua argumentativa aí não deve ser muito diferente da que a gente tinha eu e o Martim então se consolidou pode ser que agora com essa história da mudança da 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 não sei o que tem alguma reversão mas até vários concilios dos contribuintes também estão voltando para recalcular e é uma tese que tem sua tem seu embasamento não é uma tese maluca nem nada eu acho que eu não concordo mas é uma interpretação possível tá dos acordos do STF então para mim resumo da história evidentemente você pode defender aí divergir e você também está citando aí que em tese se a gente não reconhecer isso aqui a gente não contribuinte ficaria prejudicado que ele não pediu mas ao mesmo tempo vai chegar lá esse lançamento vai ser mantido integralmente porque porque ele não vai ter ele não vai ter não vai ter como recalcular isso não não seria prejudicado não seria prejudicado se a gente cartelasse a autuação não seria prejudicado mas eu entendo aí a situação da Câmara Superior eu acho que a gente vai precisar conversar com o Heitor né não mas o Heitor está fora ele deixou largou ele foi para a posição está está aí há muito tempo que ele já sai eu cito o Heitor porque ele tem ele tem acordos paradigmáticos em várias questões e é assim que até hoje são seguidas aí pela Câmara Superior assim com a cabeça que ele influenciou bastante aí ele trabalhou comigo na Porto Alegre também enfim e a Carioca feito eu também então Carioca eu fui parar em Porto Alegre depois saiu eu continuei mas enfim eu queria falar o Martim também mas o que eu falo em prejuízo é o seguinte se a gente se não for essa matéria não foi enfrentada enfrentada no sentido de seja para recálculo ou seja para cancelamento independente se ela não foi enfrentada em tese o contribuinte lá na origem ele vai ficar vai ficar com essa situação aí que não vai ser analisada não vai haver uma revisão de ofício eu estava pensando se não seria um daqueles casos tem uns casos que eles mandam revisar de ofício saia até umas portarias saia umas normas internas de revisão de ofício caso o contribuinte não suscite e eu também não sei nem se ele suscitando lá embaixo e pedindo como já foi sacramentado pelo CARF ele se faria tem uma norma pedindo isso então tudo não está amarrado então eu vou passar primeiro eu vou passar para o Martim e depois o Mário faz o faz o mate dele e a gente passa para a votação mas é essa situação eu acho que a gente independentemente se quiser voltar divergindo e cancelando tudo bem mas vai ser um supondo que prevalecesse essa toda divergência a chance de voltar o processo e aqui para a estaca não digo estaca zero para a segunda estaca que somos nós aqui é imensa porque parece que consolidou bem lá os acordos inclusive repito os próximos conselhos contribuintes é por maioria agora se não é acho que está até por unanimidade de votos agora então acaba sendo do ponto de vista de eficiência mesmo processual acaba sendo um pouco talvez não rendendo digamos assim então Martim por favor falei bastante vamos lá bom apenas só reiterando o que o Rony falou principalmente agora no final o entendimento da Câmara Superior tem sido por unanimidade de fato muitos conselheiros contribuintes em início votavam a favor da tese do cancelamento eu também o próprio Rony na turma anterior Marcio Parado também votava nesse sentido e diversas vezes foi provido os recursos nesse sentido e aí a Câmara Superior começou a reformar por maioria nunca deu qualidade foi por maioria e agora ela teria reformado de forma unânime e aí volta para a gente para finalizar os demais pontos do recurso e acaba ficando um processo que não tem fim nunca então assim por uma questão de efetividade eu acabei demorei um pouco mais o Rony foi o primeiro a adotar essa mudança depois fui eu na turma e atualmente dado por unanimidade aqui esse entendimento com agora o voto de qualidade sendo afastado em parte pela nova legislação talvez isso acabe mudando e como o meu fundamento é porque a Câmara Superior vota sim não adianta nada a gente votar de uma forma diferente para depois reformar quando se a relator é muito ruim porque a gente acaba cancelando o lançamento depois tem 3, 4 pontos que voltam para a jogada dois anos depois se a Câmara Superior eu vou mudar de posição eu prontamente vou voltar à posição de origem então só para justificar também os demais que até então hoje está unânime na Câmara Superior ainda eu não sei do eu não acompanhei mais recentemente mas acho que depois o voto de qualidade que não teve muitos julgamentos sobre essa matéria justamente porque as RJ já estão julgando favoráveis contribuintes então se isso tiver uma mudança eu redecuo meu voto também só para entender que eu acompanho o Mário nesse voto já votando mas não sei o que o Mário quer falar também antes só pontuar que eu acredito que não tem muitos mais processos a maior parte já foi que eles montaram blocos de julgamento repetitivo na Câmara Superior sabe então subiu muita coisa em bloco julgamento assim dezenas de processos e deram o mesmo encaminhamento então assim que a gente está pegando assim um pouco umas sobras mais então assim não sei se vai ser o suficiente para ver reversão de jurisprudência lá na frente porque o que deve vir a respeito do tema deve ser pontual tá mas é isso aí né bom Mário por favor e depois a gente já passa eu só pontuando eu até não vejo muito problema então me acompanhar essa questão do recalco eu acho bem tranquilo realmente a maioria dos casos vai zerar da mesma forma agora minha dúvida que eu fiquei um pouco é quase que reconhecimento de ofício o RRA e aí baseado no regimento e também na 10-522 apesar daquela discussão lá se aplica a gente ou não o artigo 19-A que fala que os auditores adotaram são decisões eu sei que é polêmico mas de toda forma eu tenho mais dois processos de bom serviço amanhã por isso que eu levantei bem essa questão praticamente reconhecendo de ofício a aplicação do RRA porque eu acho que é um ponto interessante para a gente passar a adotar também eu só fiquei com dúvida e se essa matéria tem aquela está na lista de dispensa de julgar de recorrer também essa matéria eu não me lembro dessa matéria só tem a repercussão geral repetitiva ela está na lista eu acho que está na lista de dispensa de recorrer sim ela estava aí foi suspensa porque estava o julgamento no STF eu acho que voltou e está válido pelos meus estudos eu lembro disso as DJ andaram mantendo porque falou que tinha sido suspenso lá pelo Supremo que tinha avocado para decidir com repercussão geral e depois voltou realmente porque foi decidido favorável tinha mudado de posição e depois voltou para essa condutora de novo ok obrigado sim tem uma nota parece nota PGFN 981 de 2015 ela teve na lista saiu porque justamente vocês falaram depois voltou para a lista tá não então tá são todos pontos para votar vamos em frente então ficou bem debatido né é isso aí vamos lá então é o Martim adiantou o voto dele né acompanha o relator acho que posso é Sara eu também acompanho o relator eu também acompanho é feita ressalva do Rony dos argumentos do Rony e dos argumentos do Martim que são também os meus argumentos eu acompanho o relator eu também acompanho acompanho o relator presidente vou acompanhar também então ficou por uma unidade de votos é é vai ser feito aí o recálculo aí foi dado parcial provimento para que ser feito o recálculo sobre o regime de competência eu agradeço aí o Mário né e tendo visto até essas explanações dele acho que nesse caso até portar dentro da da lista da PGFN acho que dá para a gente aplicar mesmo que o contribuinte não peça expressamente nessa situação específica né bem claro essa essa repercussão geral tá e eu vou perguntar para a Sara se ela chegou a gente tem três processos dela é se algum ela chegou lá senão a gente passa já para a Ludmilla eu olhei sim os dois primeiros porque o outro Ludmilla pediu vista não foi? os dois primeiros número três e o número até o número três acho que eu já até postei a nova minuta vou postar o outro também que é o Wagner tá tranquilo o Wagner então você já postou vamos então para o três que a doutora Sara já fez presidente eu de fato eu vi que tinha uma incoerência mesmo no voto e refiz o voto essa parte que está em verde do novo voto que era aquele filho Sullivan que de fato ele fez 25 anos nessa época então ele começou o ano com 24 anos então vamos lá só para situar esse processo número três a gente vai voltar é o item três da pauta o interessado é o Wagner José Savares aí a questão que tinha deixa eu ver o encaminhamento da relatora dois três tá na sua pasta aí né tá na minha pasta era 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 cláusula de dependentes despesas médicas e despesas com instrução aí o dependente Sullivan que eu não tinha acatado a dedução dele porque ele teria 25 anos mas como o Martins o Mário chamou atenção ele fez 25 anos então ele começou o ano com 24 anos né então assim a parte verde do voto não sei se todo mundo já viu aí você pode fazer a leitura acho que é melhor né eu vou fazer a leitura então tinha sido glosado né dependentes e despesas médicas e despesas com instrução e aí no recurso voluntário contribuinte ele juntou a prova o Sullivan que é um dos filhos que ele declarou como dependente não tinha sido acatado porque o documento estava ilegível então ele junta a prova do Sullivan agora comprovando que ele é filho né junta novamente os documentos das despesas médicas ele pede que seja restabelecida a despesa com a Unimed porque no documento original também não estava discriminado o quanto teria sido pago para o contribuinte e o quanto teria sido pago para os dependentes e requer também que a despesa da mãe Terezinha também paga com a Unimed seja restabelecida e requer restabelecimento também da despesa de educação com uma das filhas que é dependente e com o próprio Sullivan que tinha sido considerado não dependente então aqui no voto vou ler aí a parte que está destacada então em relação aos dependentes conforme relatado o contribuinte se insurge apenas contra a glosa do dependente Sullivan Jorge Savard filho que foi mantida por impossibilidade de se avaliar a prova juntada uma vez que estava elegível só recordando que ele tinha declarado originalmente nove dependentes sobrinho cunhado e agora ele só se insurge contra a manutenção da glosa do dependente Sullivan as folhas 206 e 207 contribuinte junta a cópia da identidade e certidão e nascimento de Sullivan que comprova ser o mesmo filho do contribuinte e que nasceu em 20 de 10 de 1980 portanto completou 25 anos em 20 de 10 de 2005 aí agora eu vou citar aqui a pergunta e resposta depois eu vou adaptar para do ano calendário eu peguei aqui acho que é do 2016 mas essa mesma orientação vem sempre depois eu vou só citar o número da pergunta filho universitário que faz 25 anos no início do ano filho que completou 25 anos no início do ano X eu vou colocar aqui no nosso caso concreto pode ser considerado dependente então a resposta é que sim lá no final fala o fato de ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a pena da condição de dependência aí que também eu trouxe aí o dispositivo legal já tinha até trazido antes então dessa forma o filho pode ser considerado dependente do contribuinte caso estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau as folhas 94 a 130 ele junta documentos que comprovam que o filho Sullivan estudava na universidade José do Rosário Vellan que inclusive era beneficiário do FIES que é um programa do Ministério da Educação que viabiliza o ingresso ao ensino superior destinado a financiamento da graduação de estudantes que não tem condições ou seja é mais uma prova que ele era realmente estudante dessa forma demonstrada a satisfação dos requisitos exigidos pela lei para que Sullivan seja dependente do contribuinte deve ser restabelecida a dedução no valor de 1404 a dedução do dependente 1404 que é o valor por dependente no ano 2005 despesas com instrução uma vez que Sullivan pode ser dependente é dependente do contribuinte para fins do IRPF deve também ser restabelecida a glosa de despesa com educação com o mesmo nos termos do artigo 8º também da lei que eu já tinha citado lá em cima a Charline a gente já tinha passado aqui mas voltando também ele comprovou que fez pagamentos de despesas com educação para a Charline que a DRJ não tinha acatado as provas mas ele junta novas provas então a dedução deve ser restabelecida porque os documentos juntados em fase de impugnação comprovam que o contribuinte de fato marcou financeiramente com as despesas que se refere à educação superior da dependente ademais o documento juntado em sétimo de recurso ratifica as informações e satisfaz a dúvida levantada pela DRJ eis que foi emitido pelo Centro Universitário de Curitiba Unicuritiba mantida pela Administradora Educacional Novo Ateneu das despesas médicas contribui junto à declaração da Unimed aqui se discute a despesa médica vou ler tudo para a gente não confundir quantas despesas médicas assim tem da DRJ dessa alegação se extrai a impossibilidade de aceitar a despesa relativa à Unimed para fins de dedução isso porque a lei só admite dedução dos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu próprio tratamento e seus dependentes todavia os boletos da Unimed relativos ao ano calendário de 2005 não discriminam o valor das despesas relativas ou do plano de saúde assim por estar adicionado de parcela relativa à pessoa que não é dependente e ante a ausência da necessária discriminação não há como aceitar os comprovantes de prova de direito a dedução das despesas médicas pleiteadas tal como já havia mencionado o auditor na descrição dos fatos note-se que as folhas 32 e 33 foram juntados dois boletos da Unimed que descrimiram as parcelas de cada participante no plano de saúde todavia esses documentos reportam-se no calendário de 2008 no recurso contribuinte junto às folhas 209 210 a declaração da Unimed que descrimina os participantes do plano em 2005 quais sejam Wagner que é o próprio contribuinte Alfredina que é a esposa Sullivan Andressa e Charline que são três dependentes acatadas desses Alfredina não é dependente do contribuinte para fins do imposto de renda de forma que suas despesas não poderão ser acatadas no documento é informado ainda o valor mensal relativo ao titular de 95 reais e cada dependente 68 reais dessa forma em termos deve ser restabelecido o valor de 1148 e 29 relativo valor anual anual de 1128 e 149 relativo ao contribuinte mais 2.457 e 36 relativo às despesas aos dependentes agora que tem um menino aos dependentes Andressa, Charline e Sullivan ou seja 3.605 no total as despesas da mãe eu já tinha lido e não foram acatadas porque ela não configura na relação de dependentes do plano e ante o exposto eu dou o provimento parcial para restabelecer a dedução de dependente no valor de 1.404 despesas com instrução de 4.396 e despesas médicas de 3.605 e 65 é como eu voto senhor presidente dúvidas? Mário quer falar? só dois detalhezinhos primeiro você falou do Fies ele paga a parte da despesa com instrução então ele pagou em na folha 94 nesse ano ele pagou só um minutinho Mário vou só abrir o PDF e o detalhe o limite da instrução também o limite não estão correndo não leu o limite mas eu acho que já está no limite é porque são 3.561 né é 2.000 é o limite que eu acho que eu observei sim 3.561 no limite não leu o limite é que se eu tiver o FIES e não pagar então na página 94 você vê que o Sullivan pagava nesse ano de 2005, ele pagou o curso dele era medicina então era um curso caro então tem comprovante de pagamento em janeiro de 1978 em 2005 e esse valor depois se repetiu esse comprovante da página 94 só esse aqui já está acima do limite anual estou dizendo o valor da instrução tem que ficar limitado a 3561 você está reconhecendo é porque eu estou reconhecendo o Sullivan e a outra, Charline ah, perfeito são dois dependentes que ele empugnou e que foram reconhecidos acompanha a relatora Martim? acompanha a relatora também também acompanho eu acompanho também acompanha a relatora, presidente também acompanho então fico para aprovimento para fazer vocês saberem essas deduções é só lembrar para ficar bem especificado por exemplo para não ter essa dúvida que o Maio levantou o maior descumprimento do Aporam por exemplo se você tem várias dependências a estabelecer suas despesas com despesas médicas no valor de 27.500 então você tem o teu topo de despesas médicas está bem esclarecido quais são os tecidos associados folhas esse tipo de coisa para não dar confusão no comprimento porque senão a gente não tem mas não tem como é que ela está dando mais o que pode ter sucesso é porque no voto está bem não, não só entendi para achar bem claro para quando a execução está certo é, dá uma revisada só para ficar bem bem enunciado isso aí ok e o teu outro o outro eu estou eu estou colocando aqui agora na pasta era o intempestivo que não é intempestivo né é é eu estou colocando aí na pasta agora era o número 8 também é bem eu é, está aí na pasta é é o Ednaldo né é então vou vou passar é a glosa foi do ano calendário o lançamento do ano calendário de 2004 foi lançado em decorrência de dedução indevida de dependentes despesa com instrução e omissão de rendimentos ele apresentou impugnação se insurgiu contra a glosa de um dos de um dos dependentes das despesas com instrução e apresentou na época um esboço de retificação não era uma retificação era um esboço lá é e com o resultado que ele entendia devido e pediu que esses esboços fossem aceitos a delegacia de julgamento de São Paulo julgou impugnação improcedente manteve a glosa do dependente por possuir 27 anos no ano do ajuste e consequentemente manteve a glosa das despesas com instrução uma vez que eram relativas ao dependente glosado então no recurso ele informa que no cientificado da decisão em 6 do 4 ele apresenta o presente recurso voluntário não coloquei a data justamente porque vou discorrer sobre isso no voto no qual informa que o recurso dele é simplesmente isso nos termos do artigo 138 do CTN que dispõe sobre denúncia espontânea a multa de mora poderá ser dispensada na fala multa de mora cita o artigo 919 do decreto 3000 e requer a procedência dos recursos sendo considerada a denúncia espontânea cancelando o crédito tributário lançado esses são os termos do recurso dele então no voto eu estou colocando que o recurso é tempestivo entretanto não poderá ser conhecido pelos motivos que passo a expor inicialmente registro que pairam dúvidas quanto à tempestividade do recurso uma vez que não resta claro no mesmo a data de seu protocolo entretanto entendo que o benefício da dúvida no caso só ocorre ao contribuinte isso porque analisando a primeira página do recurso foi de 66 na qual consta um carimbo de protocolo mas sem data noto que está carimbado próximo ao carimbo do protocolo é a informação 050510 que parece ser a data do protocolo 5 de 5 de 2010 principalmente considerando que essa data está entre as datas 3 de maio depois eu vou tirar um tanto essa palavra data que foi toda hora data em que o contribuinte assinou o recurso e 7 de maio data em que o mês foi encaminhado pelo setor responsável entretanto o contribuinte não se defende das matérias objeto do lançamento que é dedução e devida de dependentes despesas de construção e omissão de rendimentos mas se limita a invocar a aplicação do instituto da denúncia espontânea o que fris não foi invocado quando da impugnação invoca ainda a aplicação do artigo 909 decreto 3000 que dispõe que a pessoa física submetida a ação fiscal poderá pagar até o 20º dia da data do recebimento do termo de intimação o imposto já declarado de que foi sujeito passivo como contribuinte ou responsável com acréscimos legais aplicáveis no caso de procedimento espontâneo além de não se aplicar ao caso esse contribuinte não pagou imposto apurado até o 20º dia do lançamento se bem que aquele que fala do declarado mas depois eu vou acertar um pouco isso aqui também a matéria não foi aventada quando da impugnação conforme o inciso 3 do artigo 16 e 17 do decreto 7235 que regulamenta o processo administrativo fiscal os motivos de fato de direito em que se fundamenta os recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados via de regra na impugnação admitindo-se que não as razões sejam trazidas no recurso somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida o que não foi o caso dessa forma as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas abordadas pelo recorrente em sua impugnação de forma que as matérias não é alegada na impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso sob plena de supressão distância ante o exposto eu não conheço do recurso é como eu voto senhor presidente só fazendo aqui um pouco mais de forma na tua emenda lá você coloca matéria não pré-questionada questionamento é uma questão por ser só mais vinculada a recursos de fundamentação vinculada tipo o recurso especial o próprio recurso do STJ quanto na recurso de fundamentação livre então assim a preclusão a matéria não precisa ser pre-questionada tem que ser eu acho que colocaria não a ruída não suscitada não para não ter confusão assim com as questões de pré-questionamento ok fiz meio correndo agora na não, não, não só para lá mas eu não tenho essa solução técnico é meio boa não sei não sei não sei não sei não sei alguém tem alguma algum algum questionamento aí posso é eu acompanho o voto é só um detalhe quando ela trata aí que realmente a gente fala no horário do almoço ela fala assim não essa questão do artigo 909 sabe ele não se aplica não é nem porque é o imposto porado no lançamento na verdade ele se aplica que era aquele lançamento antigo que tinha o sujeito pode pagar o que já foi declarado então não é nem o caso também mas não pelo motivo que você colocou é declarado para não ser lançado a multa que antigamente lançava eu senti isso aqui vou ajeitar isso aqui que é uma coisa que não existe mais há muito tempo é praticamente não porque já é multa de mora automática e não tem mais jeito de ele ficar livre disso não não é o que foi lançado que ele pode pagar com 20 dias era o que era abaixo da base de cálculo pagava 20 dias com a multa de mora isso é o imposto declarado eu vou prometo que vou acertar isso aqui no voto na hora que eu estava lendo eu senti que eu coloquei isso aqui no ecrã foi o apurado no lançamento eu acompanho a relatora presente quem? Martin? acompanho a relatora também também acompanho também acompanho a relatora também acompanho acompanho a relatora também acompanho então ficou não conhecido o recurso para o item 8 tem o item 11 quando o Júlio chegou a olhar não tem problema então a gente fica com a tendência do item 11 ainda uma vista de mesa da doutora Ludmilla e aqui eu já passo aproveito a oportunidade agradecendo aí o Mário a participação e passando aí para o item 23 da pauta a relatoria da doutora Ludmilla vamos mudar agora para a ITR tá uma palavra por favor obrigada presidente boa tarde a todos esse recurso 23, 24, 25 é o mesmo contribuinte que é o João do Espírito Santo como são processos idênticos a única diferença que não é a questão do exercício mas são imóveis localizados em regiões próximas com nifes distintos então foram foram lavrados três autos de infração tudo meio 2004 2005 um só 2005 mas as matérias tratadas em todos eles é exatamente a mesma coisa ao contrário do que pode parecer no começo não é uma discussão sobre prescindibilidade ou imprescindibilidade de ADA a discussão aqui central é até um processo que nós julgamos a matéria idêntica ao que nós julgamos há algum tempo atrás da lágrima do conselheiro Juliano sobre áreas de interesse ecológico sobre a necessidade de se ter uma um ato específico do poder público reconhecendo aquela área como sendo de interesse ecológico ou não mas o recorrente ele tenta dar outros contornos a LID e eu também já atento ao posicionamento da conselheira Sônia eu já advirto que aqui há uma juntada em fase recursal de alguns documentos adianto também que não interferem no desfecho da LID mas eu já faço essa ressalva tendo em vista esse entendimento então eu vou pedir para ler um porque nós vamos aplicar esse mesmo entendimento se for prevalecente aqui na turma do meu encaminhamento para os demais casos então é um recurso voluntário interposto pelo João do Espírito Santo contra um acordo da DRJ de Campo Grande que rejeitou a impugnação apresentada para manter exigência de 33 mil e poucos reais referentes ao ITR suplementar juros de moro e multa de ofício referente aos períodos básicos de 2004 e 2005 conforme consta na descrição dos fatos enquadramento legal eu fiz aí a transcrição mas eu vou até pedir para ler mas é basicamente isso que eu estou colocando da ausência de um ato público de reconhecimento dessas áreas como sendo de fato de interesse ecológico existe aqui alguma referência à questão doado e também há uma questão de VTN em sua peça impugnatória que está as folhas 103 a 113 ele assevera sendo advertida a goza da área de interesse ecológico sob a alegação de que existiria uma legislação estadual delimitando abre aspas a área especial de interesse turístico do Marumbi estando parcela da área do imóvel objeto da atuação ali inserida disse que apenas após transcorrido o prazo para apresentação de esclarecimentos ele responde ao termo de intimação fiscal e nesse íntere ele manda uma documentação ao Instituto Ambiental do Paraná e ele não recebe essa resposta a tempo aí ele só apresenta ela na impugnação então ele fala que só transcorrido o prazo para apresentação de esclarecimentos logrou este obter a manifestação expressa do Instituto Ambiental do Paraná quanto a localização em unidade de conservação do imóvel e de declarações apostadas a impugnação forestais acrescentou não poder subsistir o arbitramento do VTN ou quanto apresentado ao do técnico em si em estrita observando os requisitos legais a DRJ ela apreciou as razões declinadas asseverou que no tocante às áreas de interesse ecológico eu fiz a transcrição ela faz de fato uma análise do laudo mas frisa também a questão da ausência do ato específico quanto ao VTN ela fala que não foi apresentado o laudo técnico em conformidade à NBR então razão pela qual deveria ser mantido o arbitramento com base na aptidão agrícola intimado do acordo um recorrente apresentou em 5 de 1 de 2011 um recurso voluntário que está às folhas indicadas reiterando as mesmas razões apresentadas em sua peça impugnatória acrescentou que teria o STJ firmado jurisprudência asseverando a desnecessidade de apresentação do ADA para a fruição da BNS fiscal acostou documentos novos e os documentos foram os seguintes contrato de prestação de serviço de reflorestamento das folhas 180 e 182 uma notificação para comparecimento ao Instituto Ambiental do Paraná de forma a apresentar uma autorização para desmate e plantio de pinos apresentou também um laudo técnico de uso de solo datado de dezembro de 2010 um ADA de 2007 que foi protocolado em agosto de 2003 e também um ADA de 2005 protocolado em novembro de 2005 e depois do recurso ele pede o seguinte em petição protocolizada em 18 do 7 de 2012 pediu que fosse deferida juntada de algumas decisões daqui do CARF que deram provimento aos recursos voluntários aí ele acosta esses acordos falando que em tese seria o objeto idêntico ao que nós estaríamos analisando agora e dando conhecimento a essas decisões que lhe foram favoradas então é esse o relatório por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de inseribilidade dele com isso no tocante apresentação dos documentos apresentados apenas em sete recursal sabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação sob pena de preclusão salvo se tratar nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo quarto daquele mesmo dispositivo quanto aos acórdãos esses acórdãos eles foram juntados depois do recurso voluntário por eles terem sido prolatados após a interposição do recurso voluntário eu não deslumbro motivos para indeferir a juntada eis que se subsume a hipótese prevista na linha B do parágrafo do artigo 16 no tocante a documentação apresentada quando da interposição do recurso voluntário que foi aquela que eu listei por apenas incrementarem o laço probatório apresentado corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira instância igualmente eu estou deferindo essa juntada então ausente essas questões preliminares eu passo a análise do mérito o que eu saliento é justamente isso nesse primeiro parágrafo ao contrário do que tenta fazer parecer não tem a linha de como escopo a interpretação sobre a obrigatoriedade de apresentação do ADA para a fruição do benefício fiscal em momento algum seja pela autoridade fiscalizadora seja pela DRJ foi asseverado que a negativa de reconhecimento das áreas de interesse ecológico estaria sentada na inexistência de ADA tempestiva basta a releitura dos motivos lançados que constam no relatório deste voto para que seja evidenciado que a querela norteia a necessidade ou a desnecessidade de apresentar ato específico para demonstrar a existência da área de interesse ecológico do imóvel objeto da autuação os acordos que ele apresenta que são esses que eu citei ambos prolatados por este conselho em novembro de 2011 trazidos pela hora recorrente da tentativa de comprovar a verossimilhança das suas alegações além de não deterem força vinculante trazem situação dispare a que hora se aprecia conforme com seus respectivos relatórios abre aspas a autoridade fiscal não acatou a área de utilização limitada ou seja nem é a mesma coisa que nós estamos discutindo aqui declarada da DITR por falta de apresentação tempestiva de ADA até de passos então a linha B do inciso 2 parágrafo 1 do artigo 10 da lei 9.393 é e alina o dispor que não configurará como tributável a área de interesse ecológico assim declaradas mediante ato do órgão competente federal ou estadual e que também eles precisam de ampliar essas restrições previstas na linha anterior que trata da área de preservação permanente de reserva legal não por outro motivo que dentre outros documentos requisitados no termo de início na ação fiscal constava o pedido de apresentação de abre aspas ato específico do órgão competente federal e estadual caso o imóvel ou parte dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico a exigência de tal documento objeto de expressa previsão legal foi chancelada pela Câmara Superior deste Egrés de Conselho que ressaltou que só vou ler o destacado somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim declaradas em carota específico mediante ato que amplia a restrição da APP e da ARF na qualidade vogal adere aos bem lançados argumentos do conselheiro Juliano Fernando Aires acerca da necessidade de ato em caráter específico eu peço para transcrever o breve é certo que bem elucida então basicamente nesse voto a maior parte só não estava aqui a Sara também não estava não só não estava a Sônia e a Sara mas os demais já estavam aqui participaram desse julgamento então firmadas essas balizes eu passo a análise do que está ação apostada desde a impugnação ele está insistindo que existe uma legislação específica no caso a lei tal que evidentemente possui uma posição hierárquica superior a qualquer ato administrativo e que delimita a área especial de interesse turístico do Marumbi abrangendo a totalidade da área do recorrente e objeto do presente procedimento a despeito de informar que a totalidade da área do imóvel que seriam 647 hectares a delimitação da indigitada área não é trazida nas declarações lavradas pelo Instituto do Paraná o que o Instituto fala é que encontra-se localizado no perímetro da unidade de conservação da área especial de interesse turístico do Marumbi eu acho que é Marumbi então oi errado do Marumbi ou seja sem qualquer especificação e fala que é uma área de perímetro apenas robustez a inexistência de comprovação das áreas de interesse ecológico o termo de compromisso de proteção de reserva legal firmado junto ao IAP anos após a ocorrência do fato gerador cuja proteção é menos abrangente aos das áreas declaradas então amigo do cumprimento dos requisitos legais para a fruição da exenção eu estou mantendo a glosa com relação ao VTN né fiz só a delimitação do que que se exige aqui né não juntar o laudo com a RT se não vai ser arbitrado com base no CIP por aptidão agrícola eu peço licença para ler já o terceiro parágrafo que é o primeiro das folhas nove conforme o próprio recorrente reconhece o laudo acostado às folhas 45 e 56 produzindo em outubro de 2007 informa abre aspas a impossibilidade de se localizar valores de referência da terra nua para imóveis semelhantes ao avaliado para servir de eventual parâmetro fecha aspas o documento trazido tão só em sete recursal às folhas 204 e 212 tão pouco apresenta como parâmetro cinco imóveis da região semelhantes ao objeto da autuação em desatenção ao previsto na NBR 14653 também não é possível trasladar as conclusões contidas peraí coloquei uma frase errada as conclusões contidas nos acordos de números tais e tais aqueles que eu já referenciei lá atrás relatados por este egrés de conselho em novembro de 2011 e acostados após o manejo do recurso voluntário porque lá também ele ganha o BTN além de os fatos geradores serem ocorridos anos antes dos que horas são apreciados sequer possível assegurar serem as propriedades contíguas em verdade ainda que fossem e não existe documentação apta para demonstrar a similitude entre elas de forma a catar conclusões produzidas em outros autos assim não tendo se desincumbido do ONU o BTN há de ser arbitrado com base no CIPT aí está a tela da aptidão agrícola se for os 88 e 84 então estou rejeitando então meu encaminhamento é de negar provimento ao recurso a Sônia por favor microfone Sônia desculpe Ludmila só para saber os documentos que você acolheu foram no acórdão e você acolheu entendendo que eles estavam de acordo com o artigo 16 com o parágrafo 4 isso esse foi um porque esses acórdãos eles foram juntados depois do recurso voluntário eles também foram produzidos depois do recurso voluntário só que no recurso voluntário ele junta documentos novos ele junta um aldo novo que é um inapto mas aí são documentos que tem relação com as alegações da impugnação isso você descreveu isso mas é um aldo novo é um documento que nem é novo que ele poderia ter juntado mas ele apresenta igual ele foi intimado a aparecer ele foi convocado a aparecer no Instituto Ambiental do Paraná para esclarecer porque ele estava desmatando umas áreas e também para pegar uma autorização para esse plantio de pinos aí e aí esses documentos que foram produzidos no âmbito desse Instituto já poderiam ter sido juntados mas ele apresenta isso só em sete recursal de qualquer forma são alheios ao objeto aqui isso não comprova nada em termos de área de interesse tecnológico eu acabei apreciando mas são documentos que dentro da leitura que eu entendi que via de regra você faz se não está nas alíneas do paráforo 4 você vai indeferir era para indeferir esses do recurso voluntário pelo menos obrigado então se tiver dúvida passa a votação Mário acompanha a relatora brasileiro acompanha a relatora também acompanha a relatora bom eu acompanho a relatora do mérito e não conheço os documentos apresentados definitivamente a gente vai ter que fazer uma votação separada do conhecimento não tem que ter a pre-votação qual é o do quais o começo são os acordos na realidade não vai ter não vai ter nenhuma repercussão eu acompanho a relatora eu acompanho a relatora tá bom? tudo mais fácil tá bom tá bom feito é acompanho Juliana acompanho acompanho a relatora acompanho marcar a posição vou aproveitar a oportunidade mais nobre que vai fazer uma diferença maior acho que é melhor então ficou a probabilidade de volta se pegar o provimento e passou 24 idêntico a única coisa que vai mudar aqui é o NIF mas da propriedade mas as matérias são as mesmas os documentos trazidos são os mesmos são processos idênticos então o meu encaminhamento do 24 também seria de negar a propriedade ao recurso os argumentos são os mesmos também entende tudo igualzinho o 25 e 26 também a mesma coisa o 25 sim 23 24 e 25 sim são iguais 23 24 e 25 são iguais são conjuntos do 24 e 25 já que ela é exatamente idêntico tudo bem se alguém tiver uma dúvida estão os autos para compulsar uns dois minutinhos um minutinho a gente já compra uma checada se alguém tiver dúvida e depois a gente volta o 24 e 25 estamos com os colegas também que tiver processo para tarde acho que Martinha Sara para Ludmido tem outros acho não sei para já colacionarem na pasta na documentação o apoio está querendo falar o apoio a favor presidente o senhor pediu intervalo intervalo agora o senhor pediu intervalo foi isso não pediu intervalo não é só soltou dei uns minutos eu dei um minutinho para o pessoal conferir no processo mas não está com o Paulo está em a minha posição ok o áudio do senhor está um pouco embaçado é eu sei podemos prosseguir então a votação do 24 e 5 colegas então a relator está repetindo suas matérias de fato só no comunismo e mais matérias alegações de fato os direitos são exatamente os mesmos e ela está dando o mesmo tratamento e tentando encaminhamento por negar o problema da república do sumário acompanhe a relator presidente acompanhe também no 24 e 25 também acompanhe a relator no 24 e 25 também acompanhe a relator no 24 e 25 acompanhe igualmente acompanhe a relator no 24 e 25 também presidente microfone presidente o apoio continua com a mão levantada Marco quer falar alguma coisa mais tirou tirou então 24 e 25 ficou negado o problema não foi registrado não ficou cogerando o recurso eu estou acompanhando a relator também e 26 palavra com a relator por favor esse caso é peculiar é um caso que tem até diligência em loco aí vai um parente do recorrente ele acaba atuando contra o recorrente que declara algumas áreas de proteção ambiental e o parente que acompanha a diligência fiscal era o proprietário anterior do imóvel objeto da autuação e ele não sabe absolutamente nada acerca da vasta plantação de pinos que tinha no lugar então basicamente aqui o que a gente está discutindo um processo bem tranquilo dada a parca né prova juntada então nós estamos discutindo aqui uma área de preservação permanente que é a que foi feita essa diligência em loco com essas incongruências há uma 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 autuação também uma glosa das áreas de produto vegetal mas isso não foi impugnado na impugnação a DRJ atesta isso mas o recorrente traz como se a DRJ não tivesse falado absolutamente nada por estar na matéria preclusa discutindo como se tivesse trazido desde a impugnação e também com relação ao VTN aqui a gente tem uma discussão uma insistência de que o VTN seria o valor da escritura então vou pedir até licença para a gente já passar o voto dada a simplicidade das questões que são aqui tratadas o recurso é tempestivo ah não mentira não é esse que a pessoa volta não desculpa gente eu acusei errado esse aqui é um outro esse aqui de fato há uma preclusão contra a área de produtos vegetais não foi estava precluso mesmo a impugnação não foi apreciado pela DRJ foi firmada a preclusão e o recorrente não insurde desculpa é um que nós vamos ver mais adiante então o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade então dele conheço ausentes as questões preliminares eu passo análise do mérito dos critérios para a exclusão da área de preservação permanente porque o que a gente tem simplesmente aquela discussão se precisa de adiado se não precisa quais seriam os meios aptos a fazer a comprovação mas nesse caso em específico pelas razões que eu já falei a gente vê que de fato não tem nada que consiga comprovar essas áreas então só afirmada a questão da possibilidade de não ter o ADA de ter um laudo técnico e aqui também algo que discrepou do que costuma acontecer que eu até fiz esse registro a DRJ via de regra fala não tem ADA tempestivo então nem vou analisar o laudo a DRJ neste caso ela analisa o laudo apesar de não ter o ADA então a DRJ quando ela aprecia o laudo ela fala que o laudo é insuficiente por uma série de razões que esse novo como eles fizeram essa diligência em loco foi produzido um novo laudo só que justamente para falar olha peraí nós fizemos uma diligência aqui em loco você estava falando que existiu essa área de pinos só que era uma área de uma propriedade que era limítrofe ali que fazia só divisa com o objeto da autuação como quem acompanhou a diligência representando o contribuinte não sabia esclarecer o porquê daqueles valores daquela extensão foi dada uma oportunidade de produzir um novo laudo e esse novo laudo replica exatamente os mesmos valores do laudo anterior que após a diligência em loco já ficou constatado que não existia aquelas áreas então basicamente o que consta né e que está bem detalhado na descrição dos fatos de enquadramento legal é justamente essas diferenças tem ali um parágrafo que é interessante ela perguntado sobre a informação de que seria a frente reflorestada com pinos com 30 anos informou que este reflorestamento é da empresa NORCS a qual faz divisa a informação ficou confirmada na ocasião com uma placa da empresa no local então mesmo tendo sido oportunizado essa essa juntada né de um novo laudo ele simplesmente limitou a replicar aqueles mesmos valores que estavam lançados anteriormente então eu anoto no final após fazer a transcrição e eu acho que aí está muito bem feita a descrição do fato do enquadramento eu apenas eu adiro as razões que lhe foram lançadas e eu só acrescento que ainda que pudesse ser relevada as incongruências sequer devidamente esclarecidas acrescento que os laudos não são suficientes para demonstrar a existência da APP do imóvel pois a apuração foi feita sem apresentar fotos estudo detalhado da fauna da flora regional da hidrologia do clima do solo então mesmo que a gente superasse essas incongruências o laudo já seria inato então por essas razões eu estou mantendo a glosa com relação ao VTN ele foi intimado apresentar como deveria ser um laudo técnico seguindo a NBR e ao sentir da recorrente embora ele tenha gostado dos laudos técnicos ele fala o seguinte o preço real de qualquer imóvel é o de mercado ou seja da compra e venda nossa senhora pode verificar com a matrícula número tal a competente escritura da compra e venda cujo valor de transação foi 150 mil reais o primeiro laudo que foi apresentado ele peca por não detalhar as características dos imóveis utilizados para fim de comparação com o objeto da LID de modo que impossível determinar se de fato guardam alguma semelhança e não existe informação sobre as respectivas dimensões eventual existência de áreas de benfeitorias ou características do solo e do terreno de forma a preencher os requisitos previstos na NBR já o segundo laudo encampando a tese lançada desde a impugnação a severa abre aspas que o imóvel em questão foi avaliado em 150 mil reais conforme a venda do imóvel através da matrícula tal para em seguida reiterar que abre aspas o valor da terra nua foi de 150 mil reais então assim não tendo a recorrente se desincumbida do ONS que lhe competiu o VTN há de ser arbitrado com base no CIPT e temos aqui a tela feito VTN médio por aptidão agrícola nos termos do artigo 14 então estou rejeitando a tese e o encaminhamento é de negar provimento ao meio disso colegas dúvidas Mário como vota acompanha a Lúcia relatora acompanha a relatora também acompanha a relatora acompanha acompanha a Lúcia relatora também acompanha então ficou por unanimidade de voto se negar provimento item 26 item 27 agora por favor Obrigada presidente esse caso é aqueles que a gente sempre faz tem feito na turma tinha prevalecido até então entendimento de que não havendo a tela do CIPT para comprovar se foi feito ou não por aptidão agrícola a gente faz uma resolução para que a origem esclareça como que foi feito esse arbitramento se de fato foi feito por aptidão agrícola ou o VTN médio declarado em DITR aqui nesses autos no no alto de infração fala que foi feito por aptidão agrícola mas não tem a tela então eu estaria encaminhando para fazer a resolução de forma que então noto não ter sido acostada a tela razão pela qual voto por converter o julgamento em diligência para fingir que a unidade de origem junte aos autos a tela do CIPT utilizado no arbitramento do VTN indicando a fonte da informação utilizada bem como esclarecendo se teria utilizado o valor médio da DITR ou a aptidão agrícola do imóvel esse seria o meu encaminhamento fazer com a conferência bem breve só para você mas a princípio sendo o caso o encaminhamento que a gente tem adotado é provável Um espaço pequeno do Marapa. Agora vamos ao lado. Tchau, tchau. É, tem apenas uma menção que teria sido feita com base nos dados da Secretaria Estadual de Agricultura, mas não tem prova nos autos. Ah, é, isso mesmo. Eu já, eu cheguei a explicar a situação, né, para a Sônia, até brevemente, em outra oportunidade. Nesses casos, realmente, a gente não tem, só tem um... Às vezes, a DRJ mesmo, ela junta isso aí, mas não parece ter sido o caso. Eu estou satisfeito aqui, eu acho que é o caso também, em vez de aplicar a jurisprudência da turma. Eu vou, é, só vou, Ludmila, vou pegar um, vou para a corda, vou pegar o dispositivo da sessão passada, tá, que a gente vem, aqui a gente vem fazendo. Dispositivo igual, o processo Martim e tal, que eu estou um pouquinho diferente. Ah, tá, não, tá bom. Peguei uns antigos meus, mas não tem problema, não. Não, não tem problema, não tem problema. É, eu preciso passar, mas é só questão de forma, né. É, alguém quer mais, alguém tem alguma questão? Vou passar a votação, Martim, o Mário, desculpa. Acompanho relator, por exemplo. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Acompanho relator, por exemplo. Eu também acompanho. Então, vai ser baixado para a unidade de origem, para que ela junte o documento que deu baixa do VPM. Faço a palavra novamente para o de Mila, e tem 28, tem o repetitivo associado, que é o 29. Vou falar, então, por favor. Obrigada, presidente. Gente, esse aqui, que na verdade, que tinha a questão da preclusão e na insede recursal, a recorrente passa abatido, em este caso aqui. São trazidas algumas teses, só em grau de recurso, e também há ali uma afronta de eletricidade. Aqui, na verdade, também aqui há um pedido de retificação da própria DITR, que fala que cometeu alguns erros, quando, da declaração, que pede que isso seja retificado. Só que o que é esclarecido, né, pela DRJ, é a questão da perda da espontaneidade, que não teria comprovado cabalmente esse equívoco material. Tem uma questão de CIT, a questão da área de preservação permanente, ela foi tida como uma matéria não impugnada, porque não, de fato, não consta impugnação, isso está até na emenda do acórdão recorrido, e há um pedido também de produção de prova pericial. E, ah tá, e uma coisa que chamou atenção, que eu até fiz a anotação, que pode confundir, tem, na verdade, na emenda, se vocês olharem aí o segundo ponto, fala de uma questão de área de floresta nativa, e parece que tem alguma coisa de área de floresta nativa, mas não tem. Isso, na verdade, é um pedido de retificação, para que seja reconhecida essa área de floresta nativa, só que eu fiquei um pouco confusa quando eu li, porque ele trata da perda de espontaneidade no primeiro item, e depois faz um segundo item da área de floresta nativa. Eu falei, gente, não estou vendo isso aqui na autuação, mas é por isso, é porque é um pedido feito para retificação e, consequente, reconhecimento dessa área. E por isso que eu fiz esse destaque aí, logo depois do acordo, que, a despeito de a instância a cor ter tratado em apartado das ditas áreas cobertas com floresta nativa, não houve declaração e, por óbvio, tampouco glosa da extensão. O que se pretendia em sede impugna a história era a retificação da declaração que veio a ser negada pela DRJ. Quando ela foi apresentar o recurso voluntário, que está aí, as folhas 331 e 357, ela pediu atribuição de efeito suspensivo, informou não ter feito o arrolamento de bens e garantias, acrescentou, em apertadíssima síntese, ter demonstrado a existência de áreas de preservação permanente, a incorreção do VTN arbitrado e a confiscatoriedade da multa aplicada. Em caráter subsidiário, reiterou o pedido de realização de perícia. Esse relatório, eu já passo a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Então, já estou no voto. Começando as folhas 4, o que eu coloco é o seguinte. Da mera leitura da emenda da decisão recorrida, resta sentado não ter a hora recorrente, se insurgido contra a goza da área de preservação permanente, de modo que considerada a matéria precuza. Foro asseverado que, só o destacado, não foi expressamente contestada nos autos, sendo considerada a matéria não impugnada. Em afronto ao princípio da dialeticidade, norteador do conhecimento recursal, queda recorrente silente sobre o reconhecimento da preclusão, e, como se apreciada tivesse sido a questão pela instância cor, sustenta ter sido mantida a glosa parcial da área de preservação permanente de tantos hectares, que considerou sendo área tributável de forma absurda e irresponsável, e aplicou de forma desarrasoada a alíquota de 8,6, resultando em um suposto débito de tanto. Seja pela ausência de insurgência, quando do manejo da impugnação, seja por afrontar a dialeticidade, não conheço das teses lançadas acerca do reestabelecimento da área de preservação permanente. Igualmente, por afrontar a dialeticidade recursal, eu deixo de conhecer do pedido de realização de perícia. Apesar de ter a DRJ declinado uma série de razões para o não acolhimento do pedido, limita-se a, abre aspas, reiterar o pedido de diligência ou perícia com fundamento no artigo 16, para que exame técnico, considerando as essenciais razões de fato, sejam sanadas quaisquer dúvidas, ou seja, em momento algum, há ali uma contraposição ao que foi colocado pela DRJ, e há uma mera reiteração do que foi lançado na impugnação. E ainda tem uma terceira, ah, tá, ok, né, fiz aqui o registro de que ainda, né, que fosse possível conhecer desse pedido de realização de perícia, certo seu não acolhimento, como bem explanado pela instância a qual, para elidir o lançamento, bastaria apresentação de prova documental, cujo anos recai sobre a recorrente, despiciendo a realização de perícia, a razão pela qual, na esteira do acordo do DRJ, sem motivos para acolher. E, por fim, inova a recorrente ou arguir a confiscatoriedade da sanção aplicada, restando inviabilizada a sua apreciação. Então, fiz aqui aquele registro, né, da questão de devolução, então, não conheço da insurgência, nem coloquei a súmula 2 e poderia ter colocado, vou colocar depois, né, o CARF não é competente para analisar questões de funcionalidade. Então, por essa razão, eu estou conhecendo parcialmente do tempestivo recurso presente os demais pressupostos de admissibilidade. A recorrente pediu a atribuição de efeito suspensivo, que não precisa pedir, né, por força do disposto no inciso 3 do artigo 151, e também, por atenção ao que está previsto no artigo 33 do decreto 7235, e também, com relação ao depósito, o súmula vinculante número 21 do STF no inciso. Da impossibilidade de retificação da declaração, ela perdeu a espontaneidade, não tem nenhuma prova cabal, que é o que a DRJ sustenta, que ela poderia ter feito a retificação antes, né, do início da ação fiscal, e que, no caso, aí, eu fiz a transcrição dos motivos da DRJ, aí, mas só arrematando as folhas 7, adira a conclusão da DRJ, no sentido de que, abre aspas, ainda que houvesse possibilidade de retificação, a hipótese de erro, de fato, deveria estar devidamente comprovada, o que vocês podem até ver, até pelo tipo de argumentação, que eu fiz a transcrição ali, ah, absurda, autuação, não tem comprovação, é só uma questão meramente retórica de alegação. Da não comprovação do VTN declarado, daí, aqui, a gente tem um problema. Aqui é o seguinte, para rechaçar a pretensão de ver reestabelecido o VTN, a severa instância de piso, que, só vou ler o que está destacado, esse valor corresponde ao VTN médio por hectare, se considerando no CIPT, tendo sido apurado com base nos valores informados pelos próprios contribuintes nas suas respectivas declarações de ITR. Aí, blá, 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 está toda aí a transcrição, então, é feito, né, com base na aptidão agrícola, o acordo da RJ reconhece que foi feito por médio, e, além disso, eu fiz a transcrição aqui, que existe, as folhas 112, uma tabela do CIPT, que está corroborando que o lançamento utilizou o valor médio da DITR e do município, sem levar em conta a aptidão agrícola. Então, ante o exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, apenas quanto ao abitramento do VTN e aos erros materiais contidos na DITR, porque eu não queria falar do trem da retificação, né, Rony, porque isso fica esquisito, né, do pedido de retificação, eu coloquei dos erros, mas, eu não sei o que fica melhor, depois a gente vê. Para, na parte conhecida, dar-lhe parcial aprovimento para reestabelecer o VTN declarado. Então, áudio, Rony. Na minha parte, essa questão da educação, da maneira como você expôs, ele vai estar tranquilo. Só acho que é interessante você citar ali na parte do CIPT, né, que o senhor está aceitando, da justiça do Conselho, né, que é nesse sentido, né, não tem acordos a mil aí, pode estar um colegiado em dois ou até anos superiores, só para dar uma embasada, tá? Sônia, por favor. Sônia, só para tirar uma dúvida, esse assunto da retificação, da declaração, ele foi conhecido pela DRJ e foi afastado, é isso? Isso. Ele não deveria nem ter sido conhecido pela DRJ, isso foi representado aqui. É bom que você está no lugar do Caio, o Caio sempre brigava com essas questões, porque ele acha que realmente isso não deveria nem ser matéria conhecida, isso foi conhecido pela DRJ. E aí nós somos obrigados a conhecer aqui, né, porque na realidade a língua administrativa, ela é feita pela impugnação daquilo que guarda correspondência direta e absoluta com a autuação. E a retificação de declaração não é matéria que esteja sujeita à língua administrativa, isso tem que ser preteado junto à unidade preparadora. Enfim, eu só queria entender isso, porque na realidade você está afastando, mas você conheceu, né, então você conheceu porque a DRJ também conheceu nesse assunto. Então, esse assunto subiu para o CAF. Olha o problema que é isso, quando você conhece uma matéria que não é matéria, objeto, né, de administrativa, acaba possibilitando a subida para o CAF. Vou passar uma palavra para o Martins, só para fazer a observação, porque essa questão é bem aberta, porque é engraçado que as DRJs que cuidam de TR, são as duas DRJs, que é Campo Grande, Brasília, elas, de uma maneira geral, elas vêm desse tratamento, contribuinte, assim, ele é autuado de uma coisa, e aí ele diz, não, mas aí, aí, como ele foi pego na autuação, eles vão fazer uma ampla retificação da declaração. E as DRJs vêm aceitando, aí, o material, etc, etc, e até, ah, não, porque está sob o procedimento fiscal, então não tem como retificar, então, o único instrumento é dentro do próprio processo administrativo, então, e a DRJs vem aceitando, e uma vez que a DRJs aceita, aqui, por exemplo, na turma, o atendimento predominante é muito assim, se a DRJs traz para dentro da lija, a gente não vai chegar, é quase que um reformato te impede, entre aspas, mas não deixa de ser. A administração tributária, a Receita Federal trouxe para dentro da lija, o carro vai chegar e dizer, não, a gente não vai conhecer, é complicado, mas é uma situação que deveria ser melhor, digamos assim, tratada no âmbito da Receita Federal, qual o critério para se aceitar ou não, isso também tem pessoa física, mas a pessoa física é mais rara, às vezes o culto e a gente pede, a pessoa física pede, ele pede, aqui na turma acho que nunca passou, mas em outras turmas que eu tive, já aconteceu, ele pede, tem despesa médica de ABC aqui, mas quer incluir mais um outro médico, que eu esqueci de deduzir, e tal, aí ele começa a querer fazer a identificação, opa, da declaração, e aí, em geral, a pessoa física não se aceita isso, mas o ITR é bem engraçado, é bem sistemático, as 10 votos, elas costumam aceitar esses pedidos aí, só que para a gente não dizer que a gente está aceitando a identificação, não é nem competência da gente a retificar, eu achei que a Ludmilla se deu certo bem, aí os materiais, a declaração, etc, que evidentemente, os materiais é que justificam a retificação, mas a gente não fala que está retificando, que vai ficar inapropriado, até porque quem gerou aí o problema não foi propriamente a gente, que a situação foi gerada um pouco pela porra da agenda BRJ, Martinho, com a palavra, por favor. Apenas corroborando isso, que o Rony falou, o ITR é um caso à parte aqui dentro do PAF, do CARF, o que acontece, o contribuinte vai lá e declara um valor, não declara nenhuma área mental, é muito comum, e aí o VTN ele põe muito baixo e acaba gerando lá R$280 de ITR, ele vai lá e paga, ano após ano, até que um dia a resta federal resolve fiscalizar aquele VTN e vai lá e põe lá R$100 mil. Aí que ele vai lá e se dá conta, que no laudo dele, que ele vai pedir para o engenheiro do que ele vai fazer, que ele tem muitas áreas ambientais, e aí que surge a discussão das áreas ambientais, é na impugnação, e não na declaração. Então as RJs, principalmente a de Campo Grande, que a gente julga muito, e ela julga bem até essa matéria, acabam sempre acolhendo essas razões, é raro a gente ver uma DRJ que tem uma decisão dizendo que não aceita as alegações de áreas ambientais em impugnação, é raríssimo, é um caso cada 200, por exemplo. Então a gente costuma seguir, porque a gente não pode ter uma inovação, a impugnação alegou a área de reserva legal, e a DRJ é contra, e vinha alegar a PP em recurso voluntário, daí tem uma inovação, mas o que está exposto na impugnação, a gente costuma que no CARF, o Caio votava contra, ele era vencido sozinho aqui na turma, nessa matéria, ele costumava dizer, ia trazer o voto pronto em relação às áreas ambientais, porque ele entendia que nunca deveria alterar a declaração de ITR, mas ele era voto vencido. Apenas contextualizando a Sônia e também, a Sara que entrou recentemente, esses pontos do ITR, que as DRJs fazem essa vista grossa quanto ao PAF. Então, está bem exposto, a Sônia, a Viveria é prendendo, não é, Sônia? Tem mais uma observação, Sônia, por favor? Não, só para falar, eu vou votar, enfim, com vocês, mas assim, porque, como o Dino Mori disse, a DRJ errou, eu vou só, para mim, isso é um equívoco, com todas as alegações do Martin, para mim, isso é um equívoco da DRJ-Campo Grande das demais que julgam o ITR. De qualquer forma, ok, só para ver a nossa ressalva. Não, tranquilo, tem um problema sério aí, na sistemática da Receita, de você, ele cai na fiscalização, ele quer edificar alguns dados lá e não pode, com a fiscalização, isso sempre gerou um problema, não consegue nem transmitir a declaração, a gente sabe disso, e ao mesmo tempo, sabe, se tem uma verdade material ali, não é um problema fácil, por isso que está chegando aí para a gente. A gente tem anotado esse critério, que pelo menos acho que é razoável. Então, Mário, como vota? Eu fiquei com uma dúvida aqui, ainda que eu estou com dificuldade de abrir os autos, ele apresentou laudo, Ludmilla? Como é que é? Laudo com o VTN? Não. Não, seria o caso... Eu estou vendo que tem o laudo. Seria o caso... O laudo é ruim. Seria o caso... Espera aí, gente, agora eu não estou lembrando se ele apresenta o... Não, espera aí. Parece que tem o laudo aqui, eu não cheguei no valor. Ele apresenta o laudo. Mas como o laudo... Ah, não, ele apresenta o laudo... Espera aí, desculpa, porque esse foi um processo que eu fiz e depois eu voltei atrás. Porque eu não tinha visto essa questão de ser médio. Mas só rememorando, o laudo que ele apresenta, eu não acataria se não tivesse esse equívoco da forma como foi feito o arbitramento. E o valor que se chega no laudo, eu lembro que eu tive até o cuidado de olhar isso, o valor que se chega no laudo é o mesmo valor que ele declara. Porque eu até pensei, né, tipo, tudo bem, pode estar até errado a forma como foi feito o arbitramento, mas se ele vai lá e me apresenta um laudo que discrepa do valor que ele declarou, eu acatarei o valor do laudo. O que é isso? E no caso, não. No caso, o valor, ele é idêntico. Desculpa o bug aqui. É isso mesmo. Eu não teria apresentado o laudo com valor maior. É. Não, tem gente que apresenta. Eu já peguei um calvo que a pessoa apresenta. Ele, sei lá, e declara-se um imóvel 500 mil reais. Aí ele junta um laudo que era 9 milhões que a pessoa não viu. Aí ele fala assim, absurdo o valor atribuído pelo FISC. Ele atribuiu 9 milhões e ele junta um laudo de 9 milhões. Acontece. Acontece. Ok. Tôs conhecidos. Mário, como vota? Eu sou o Grutite. Eu tô... Eu tô vendo aqui, parece que tá 11 mil e 8. Tá não, no alto? O segundo volume é página 26, ó. Tá muito lento aqui pra mim. É, pessoal, se o forro ruim... se o forro ruim, independentemente de ser maior ou menor, a gente não tem que utilizar isso, né? É... é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim mesmo. peraí. Não, peraí. Ah, tá. Na verdade, ele é completamente emprestável pela metodologia que ele utiliza. Quer ver? Ele coloca ali nas folhas 221, 222, ele fala assim, por força dessas circunstâncias, é difícil de pesquisar e definir os sistemas de preço de terra na região. Então, assim, não tem nem como. É um aldo que me diz que ele não tem nem possibilidade de fazer um levantamento, por isso que eu usei o estado declarado. O aldo é o risco. A metodologia que ele explica é essa. Ok, acompanha a relatora, por exemplo. Martinho? Acompanha a relatora. Bem acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Acompanha também. Acompanha a relatora, por exemplo. Eu também acompanho. Então, fico conhecida passamente do recurso, apenas o avito do VTN e os materiais. A parte conhecida dá para passar o provimento para estabelecer o VTN declarado. Esse resultado fica para o item 29 também. Passemos ao IQR repetitivo, né? E vamos passar para o item 30. Novamente, doutora Ludmila. Obrigada, presidente. O número agora... É o 30, que é o Mário Jorge. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Aqui tem uma discussão que eu sei já, que é o que eu falo aqui na culpa, que é a questão da decadência. Se a declaração, né, ela já seria... que aí, nos últimos... Eu acho que o último julgamento era um acordo de relatoria do Leonan e o Fone acabou redigindo o voto vencedor nesse caso, mas é uma questão sensível. A Sara já estava nesse julgamento, mas a Sônia não. Então, existe essa questão de decadência. Eu não lembro direito desse caso, então, vou pedir licença para... Ah, lembrei. É porque é uma questão... Ele traz uns ofícios da FUNAI que não trazem demarcação de terras nenhuma, mas tem algumas preliminares. Então, no caso da decadência, né, se for aplicado o artigo 150 para o quarto, de fato, estaria decaído, só que eu estou dando a aplicação do artigo 173. Então, deixa eu pedir licença para a gente passar a leitura. Então, o recurso do Mário Jorge contra o acordo da DRJ de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada para manter exigências de quase 4 milhões referentes ao ITR em suplementar juros de mora e multa de ofício ante a não comprovação da PP, ARL e do VTN declarado. Ao apreciar as razões, os documentos apresentados pela parte recorrente, aí eu coloco quais foram os documentos que ele apresentou na impugnação, que foi um ofício da FUNAI, uma cópia elegível da legislação ambiental, uma publicação no DOL de demarcação de terra indígena, uma certidão de interterro do próprio imóvel, um recibo de entrega de DITR e ABA 2008, prolatou a instância a qual uma decisão assim ementada. Aqui a gente tem, salvo engano, isso é isso mesmo, uma área de reserva legal que estava verbada, a DRJ sustenta que ela estava verbada, mas não reconhece porque faltou ADA. A questão da área indígena, a DRJ salienta a necessidade dessa demarcação, dessa área que estaria nessa propriedade, e também o VTN foi tido que o laudo técnico não estaria de acordo com as normas da ABNT. Intimado do acordo, um recorrente apresentou em 29 de 10 de 2015, um recurso voluntário, suscitando uma preliminar de decadência, matéria esta que não constava da impugnação, por ser uma matéria de ordem pública, fecha aspas, ele replica as demais teses arguídas em sua impugnação, para pedir que, caso não acolha a preliminar, no mérito, decida por dar provimento ao recurso para excluir a área de reserva legal de um montante muito superior ao que estava verbado, uma área de preservação permanente, e também que desconsidere o BTN arbitrado. Ele acostou uma aba de 2015, junto ao recurso voluntário, e é este o relatório, eu estou conhecendo, né, integralmente do recurso, desculpa, a gente não sei lá, fala sozinha, eu estou conhecendo integralmente do recurso, porque apesar de ser a decadência, né, ter sido arguída só em sede de recurso voluntário, ela é uma matéria de ordem pública, então eu poderia conhecê-la de ofício, e no tocante à apresentação dos documentos, eu sustentei aqui, fiz aquelas explicações do que que pode, do que que não pode, e é um aba de 2015, sendo que nós estamos falando de uma autuação de 2003, então ele é completamente prescindível para o que a gente está discutindo aqui, então eu indeferi a juntada dele, que foi feita só em grau recursal. Com relação à decadência, então a questão palpitante no âmbito deste conselho e desta e a igreja turma é inclusive de respeito ao regramento aplicável para a contagem do prazo decadencial do ITR em casos como o órgão em sec. A despeito de ter sido a DITR transmitida, os valores ora exigidos tiveram de ser de ofício apurados pela fiscalização, o que, com a devida vênia, aos que de forma contrária entendem, não poderia fazer atrair o regramento descumprido no parágrafo 4º do artigo 150 da qualidade do vogal em sessão realizada em fevereiro do ano passado, filiei minha divergência bem esclarecida pelo conselheiro Rony, a qual peço licença para transcrever no que importa e aí, basicamente, é um diálogo com os argumentos que foram trazidos pelo conselheiro Leonan, que acabou acompanhando o conselheiro Martim, o conselheiro Juliano na oportunidade, sustentando a aplicabilidade, um argumento muito bem construído, explicando o porquê da aplicação do parágrafo 4º, mas eu acabei filiando a corrente que não tem como, porque aquilo ali foi um lançamento de ofício, não me convenço que as jurisprudências que eram trazidas seriam aplicadas no caso aqui em SPEC, então o fato gerador é a propriedade, domínio, usara, se aperfeiçoa dia 1º de janeiro de cada ano, no caso, o fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2003, tendo sido recorrente cientificado em 5 de novembro de 2008, o termo do prazo decadencial quinquenal foi dia 1º de janeiro de 2004, vindo a ter fim no dia 31 de dezembro de 2008, então, por ter recebido dia 5 de novembro, eu afastei essa decadência. ele fala ainda de uma forma muito genérica sobre o respeito ao princípio da legalidade, que eu acho que a DRJ não entendeu direito o que ele estava falando, mas o que eu acho que ele estava dizendo era o seguinte, olha, isso aqui é um lançamento de homologação, então você não pode apurar isso de ofício, eu que vou fazer a minha declaração de TR e vocês não têm nada que fazer. Olha só o que ele disse, porque eu vou dizer que ele falou assim, reitera o recorrente que o lançamento feriria o princípio da legalidade por caber, abre aspas, ao contribuinte de calcular o imposto devido, a declaração anual feita por ele para efeito de apurar e pagar o IDTR, ato que fica pendente de homologação da autoridade tributária. Ele reconhece que fica pendente, mas ele fala que quando ela faz o lançamento de ofício, teria uma afronta ao princípio da legalidade. Ouvira-se o recorrente que na hipótese da autoridade fazendária não concordar com a declaração apresentada, cabe a ela efetuar o lançamento de ofício sobre a parcela remanescente não construída, não recorída pelos oito passivos. É exatamente essa situação ocorrida nesses autos. Houve uma declaração de risório montante, ah tá, e a declaração é irrisória. Houve uma declaração de risório montante de ofício e do valor tido como devido pela fiscalização de escolha-se 32. Não é por outro motivo que foi feita por a ação de um imposto suplementar. Então, eu estou rejeitando a preliminar. Os critérios para a exclusão de APT e área de reserva legal, então, todas aquelas considerações sobre a ADA, o que pode, o que não pode, tem ainda a questão que era isso aqui? Ah, tá. Não, é porque eu complementei, agora eu não estou reconhecendo essas partes do meu voto. É um entendimento, né, que acabou prevalecendo na Câmara Superior por causa do desempate, né, do regramento em desempate pró-contribuinte, falando ser desnecessária a apresentação doada para o reconhecimento do direito à não isenção do ITR em relação às áreas de preservação permanente, além de ser consabido ter a PGFN, há muita de estar aparecendo antes, pensar na apresentação de recursos nesses casos. Já com relação à comprovação da área de reserva legal, suma carros 122, né, então, firmada essas considerações, eu passo a análise da documentação acostada, quanto à área de reserva legal, como eu já havia adiantado, a DRJ reconhece que tem uma área a verbada, aí, só que, apesar disso, deixou de estabelecer, reestabelecer a área utilizada, de utilização limitada verbada, sob a legação de que, abre aspas, não foi comprovado nos autos a área declarada de reserva legal, que foi objeto de ato declaratório ambiental protocolado em tempo hábito no IBAMA. Então, em atenção ao verbete de sumular número 122 do conselho, há de ser parcialmente reestabelecida a área de reserva legal declarada, de modo a fazer constar 68.296,7 hectares e não os 82 229 hectares declarados, que só está aderbado uma parcela um pouco inferior. No tocante, a área de preservação permanente afirma que teria comprovado, seja pelo ofício da FUNAI, seja pela legislação ambiental, seja pelo ADA. O ADA, que consta nos autos, é referente ao exercício de 2008, isso é, cinco exercícios posteriores ao sob escrutínio, se mostrando imprestável para demonstrar a situação do bem imóvel à época do fato gerador. Nenhum laudo técnico foi acostado e o ofício FUNAI acostado às folhas 56, tampouco é apto para albergar a pretensão da parte recorrente. Lá consta o seguinte, ele fala, né, que o imóvel está situado nessa, em partes da área dessa terra indígena, só que, para, abre aspas, para informarmos com precisão a área incidente, temos que ir aguardar a demarcação da terra indígena. O decreto que ele junta às folhas 57, 59, uma portaria que está às folhas 661, tampouco conseguem precisar qual seria a indigitada área de preservação permanente que existiria no imóvel objeto da autuação. Então, sem se desencomer de um ônus que sobre seus ombros recaía, eu deixo de acolher a tese aventada. Com relação ao VTN, o que que acontece aqui? Ah, tá. A DRJ reconhece eu acho que é peraí, gente. A DRJ Peraí, só um minutinho, deixa eu só ler a parte aqui da DRJ, porque eu falei que a DRJ reconhece isso, mas eu tô lembrando que isso é do outro processo. Ah, eu posso pedir uma vista de mesa nesse processo? Porque agora eu tô na dúvida com essa meia parte do VTN, é só um minutinho, só pra eu te dar uma dúvida, porque tá me parecendo igual o outro, talvez eu repliquei e não olhei direito. mas é coisa de cinco minutos. Tá sem som, Rony. Vista de mesas coletivas, intervalo, tá? São três e trinta e cinco. Podemos voltar, a gente tá atrasado, tá? Só pra notícia. Mas, assim, temos esperança. Vamos lá, dez pras, dez pras quatro, todo mundo aqui, pode ser? Então, por favor. Obrigado.